E o Futebol Mais Debate está de volta. Você já sabe, é o nosso encontro de todas as terças-feiras a partir de 8h30 da noite. Você liga, interage conosco e participa de muitos sorteios, muitos prêmios, participa das nossas discussões. Discussões hoje que vão passar pelo Palmeiras que goleou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para a tristeza de um amigo nosso que está hoje de verde petróleo novamente. Como ele gosta dessa cor. Ele vai falar já já, quando nós estaremos também anunciando o nosso atos, para falar da seleção feminina que mais uma vez venceu hoje. Porque mais uma vez, ganhou o primeiro jogo, ganhou o terceiro jogo, está em terceiro no grupo, vai jogar o Mundial na França e ganha sobrevida. Daqui a pouco tem seleção brasileira, que para muita gente está abaixo do esperado, para outros está certo, dividindo opiniões. Vamos dar a nossa também, você vai interagir conosco. Vamos falar também mais uma vez de Neymar, que o Barcelona também parece que não quer, mas o Messi parece que quer e aí a história muda de conversa. E vamos falar de um assunto que está ganhando muito, muito espaço nos últimos dias, que é a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O clube perde com isso, o cara já chega a ver, estão querendo atribuir um produto que não é mais vendido, a violência, que depois de 23 anos continua e a proibição também continua. Antes de falarmos do nosso atos, antes de contarmos para você os nossos prêmios, eu quero anunciar o nosso convidado de hoje, o doutor César Chaim, especialista no ramo de direito, na questão imobiliária. Está enrolado aí com a tua casa, teu terreno, tem um corredor de servidão que você não sabe mais como é que você se livra disso. Fala com o doutor Chaim que a banca dele resolve. Mas hoje ele está aqui para falar dessa defesa que ele e um grupo de, posso chamar de torcedores, doutor? Sim. Está querendo dizer que tem que botar a cervejinha no estádio de novo, porque não é a cervejinha que causa confusão. Uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer, Carreiras. Não fale o nome dele, é que ele está meditando. Ele está meditando em cima da goleada palmeirense hoje, doutor. Tá, tô. Fico muito feliz com o convite. Até ontem estava de lá da televisão. Hoje tem a oportunidade de estar aqui falando um tema muito polêmico e importante para o nosso estado, para os estádios, em relação à geração de renda, geração de economia, emprego. Então é um assunto que vai dar o que falar aí nos próximos dias. E estamos aguardando agora o veto ou a sanção, a aprovação, pelo governador João Dória, de uma lei que foi aprovada na semana passada, liberando a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do estado de São Paulo. E aí eu lembro de Elisete Cardoso, adivina, que cantava, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Lembra dessa, Carlos Carreiras? Gurian, ó a minha idade, Gurian, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Mas, ô Carreiras, tem hora que você me decepciona. Quem descobriu o Brasil? Hã? Quem descobriu o Brasil? É... Dão Pedro I. Não, não é. Pedro Álvares Cabral. Eu não estava aqui em 1500. Ainda bem, é que eles descobriam os índios, cara. Acho. Ou os índios. Mas sei. Eu era fã de Elisete Cardoso. Mas já que você é bom de história... Não. De onde o Brasil foi descoberto? Como assim? De uma caravela, pô. Os caras viram a terra firma. O Brasil foi descoberto de um alto, de um caralho. Você sabia disso? Ah, é verdade. O alto da carrega chama o caralho. Chama o caralho. Então, como é que esse país é um país sério, se a gente foi descoberto... Por um caralho. Do caralho. Tá certo? Certíssimo. É isso aí, bom. Certíssimo. O pessoal pode procurar aí, vai ver o que eu estou falando. Bom, pessoal, desculpe a brincadeira, boa noite a todos. O Jesus, chegando aqui no Brasil, ele queria... Ele disse que entrou nos vestiários lá do Flamengo e falou assim... Onde é que ficam as botas? Os caras, bota? Que bota? Por que esse cara bota? Bota é chuteira lá em Portugal. Como o goleiro é guarda-metas, não é? E o gol é gole. Bom, pessoal... O goleiro não sou. Será que ele vai deixar o Dão Boa Norte agora? Não é possível. Não é possível que ele não vai deixar o Dão Boa Norte... Não é, Carreiras. É um rolo pra você. O gol tá vazio. Você chuta... Tá de brincadeira, meu. Já enche a boca pra falar de caralho logo no começo do programa? Mas nós temos que explicar isso. Aliás, dicionário Hawái, se você procurar, você vai ver como está na nossa língua portuguesa, né? Que é uma palavra de exclamação. Mas se o dicionário é do Havaí, como é que vai ter essa... Se o dicionário... Você falou que é do Hawái? Hawái. Hawái, né? Não é do Havaí? Do Havaí. Ô, Gurian, seguinte... Hoje eu vou abrir o programa sobre uma palhaçada, né? Que é assim... O estádio do Corinthians hoje não tem assunto de futebol. Então... Tanto é, pessoal, que a gente vai fazer, inclusive, um programa mais curto. Porque tem o jogo da seleção e não teve rodada. Agora, não é por isso que a gente vai ficar aqui inventando histórias. Como colocaram hoje a história que o Corinthians ia ser cortado à luz da arena. Isso é uma baita de uma palhaçada, né? O Neto, inclusive, descascou em cima disso. Ô, Zé Ferreira. Ô, Neto, puta absurdo isso, cara. Pô, dá uma checadinha, faz um trabalho melhor, vê onde quem está soltando um negócio desse, entendeu ou não? Porque, cara, qual é a intenção? Então, colocar o Corinthians em assunto, desvalorizar o Corinthians, qual é a intenção disso? Eu acho que essas pessoas têm que ser processadas. Entendeu? Processadas. Porque o Corinthians é uma marca, entendeu? Então tem que processar. Processa, vai tomar uma grana. Vai lá tomar uma casa do cara, pro cara ver como é que ele vai falar assim... Putz, perdi um caminhão de... Perdi um caminhão, perdi uma casa. Mas assim, você vai parar... Aí, deixa aí e resolve. É, vai ter que ligar pro Xain pra resolver. Agora, pô, tá de brincadeira isso. Aliás, eu vi água, tô de marmita, né, Correira? Eu mandei preparar, o pessoal já já tá na tela, aí já... Olha lá, olha só o que a Enel colocou. São Paulo, 18 de junho de 2019. A Enel Distribuição São Paulo informa que não houve e não há corte de energia previsto na Arena Corinthians. Atenciosamente em relações com a mídia Enel Distribuição São Paulo. Pô, pessoal, grupo Bandeirantes, como é que passando esse papelão? Então, fake news, né? Ô, Bandeirantes, pô, tá de brincadeira, né? Agora, isso surgiu no WhatsApp, a zoeira, aí os caras entram nessa zoeira e saem colocando. Pô, agora, ficar alimentando esse tipo de situação não é fácil, né? Então, agora, quando a gente fala no negócio do Mundial, a gente tá falando em cima do quê? Da FIFA. Então, não enche o saco, é a FIFA, vai lá reclamar da FIFA. A FIFA fala que não tem Mundial, por que a gente vai ter que falar? Aliás, está em andamento aí uma corrente, tá? De advogados que vão entrar com uma ação na FIFA, tá? Pleiteando a história do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que tirar do estádio. Entendeu, Gurião? O Palmeiras vai ter que tirar do estádio porque... Estrelinha do uniforme, cara? Não, estrelinha do uniforme, aí é uma questão. Essa vergonha o Palmeiras quer passar, entendeu ou não? Né? Agora. E falar em Palmeiras, vou mandar um abraço pro seu Benjamin. Grande palmeirense que você só pega no pé do Palmeiras. Não. Imagina, que isso, Benjamin? Eu falo verdades do Palmeiras, assim como falo que o Palmeiras está dando uma lavada no campeonato. Gurião, ele colocou 13 pontos em cima do Corinthians. É. Se o Corinthians ganhar o jogo que está pendente contra o Goiás, mesmo assim fica 10 pontos, Gurião. Mas aí ganhando o Palmeiras ficou com 7. Não, mas não é bem assim, não, Gurião. Não é bem assim. Você vai falar, tem dois jogos contra o Palmeiras, são 6 pontos, mesmo assim ainda fica faltando o jogo. Eu até acho que o Palmeiras vai ter uma queda de rendimento. Só que ele está... Ah, é, mas... Assim, pro Corinthians está começando a ficar muito distante, né? Mas o que aconteceu em 2017 com o Corinthians está acontecendo agora com o Palmeiras. Ele abre uma vantagem tão grande que mesmo essa queda que é esperada, que existe, que não tem como lutar contra, não será o suficiente, eu vejo assim, pra tirar o título do Palmeiras. Eu acho que nesse aspecto a gente sabe que é uma grande diferença, só que você lembra que o Corinthians perdeu o Jadson. O Corinthians perdeu o Jadson por mais ou menos 8 rodadas. Foi. Foi a dura de costela. Foi aí que todo mundo começou, inclusive o Palmeiras veio na cola. Quando o Jadson voltou, aí o Corinthians deu uma normalizada. Você quer dizer o quê? Se perdeu o Dudu, o time para? Você tem alguma dúvida? Não. O Palmeiras é um time composto por jogadores bons. Exato. Muitos jogadores. Que na mão do Felipão acabam se tornando melhores. Tá? Só que ele tem uma Dudu dependência absurda. Tira, peraí, computa os pontos dos jogos que o Dudu não joga, pra você ver o que acontece. Entendeu? Aliás, é difícil fazer isso. Você fala, quando que o Dudu não jogou? É difícil acontecer isso. Acho que o Dudu, talvez, do início do ano pra cá, não deve ter ficado fora de 3 ou 4 jogos. É, ele saía mais cedo, mas participou de 94% dos jogos do Palmeiras. Mas o William Bigode tá voltando. Contratou o Ramires. Reformou o contrato do... O William Bigode é um grande reforço que o Palmeiras recebe. Vamos falar disso. O Ramires, precisamos deixar rolar. Eu não vou falar do Ramires. Que em relação, que é um grande jogador, é, Gurião, mas escuta. Quanto tempo tá parado lá? Ó, o Palmeiras é o seguinte, da China, vamos ser sinceros. Quem foi o maior jogador da China? Quem era? Ricardo Goulart? É. O maior jogador da China. Não era o melhor jogador? Então, se o Ricardo Goulart... Marco Polo, o maior jogador. Se o Ricardo Goulart era o melhor jogador da China e a gente viu o que ele fez do Palmeiras, vamos falar do Ramires que tá encostado na China. Tá encostado na China. Não é que ele trouxe o Ramires de alto rendimento da China. Você tá encostado na China. Então, o acordo agora, Gurião... Quatro anos de contrato. Mais de um milhão pro jogador que tá encostado, Gurião. É, se tivesse em atividade, até não seria um salário alto, porque se você computar aquilo que você paga pelos direitos, mais o salário, acaba dando isso. Porque o jogador, como tá livre no mercado, Xaim, aquilo que você pagaria pra um clube, na antiga lei do passe, ou pra liberar o jogador, o Corinthians vai fazer isso com o Gil. Você transfere como pagamento de salário pro jogador. Aí até, Carreiras, vocês concordam comigo? Agora vem cá. Qual a chance do Ramires voltar pra seleção e qual a chance do Gil voltar pra seleção? Do Gil, eu vejo maior que o Ramires, até pra uma questão de idade. Ah, então. Os dois têm quase a mesma idade, você sabia disso, né? É, o Gil tá com vinte e nove. Não, trinta e um, Gil. Trinta e um? Só que todo mundo sabe que o Gil tem o potencial de voltar pra seleção. Fora a posição, né? Aí o Ramires já é diferente. Fora a posição, né? Que são posições diferentes. Mas aí eu te pergunto, o salário do Gil no Corinthians é menos da metade do que ele vai ganhar, com todo esse acerto que você tá falando. Não, não, não. O salário... A informação que eu tenho, teto do Corinthians, quatrocentos e cinquenta mil, mais em torno de uns quinhentos mil mês, como pagamento pela... Ué, vamos chamar de passe, o direito do jogador. Então você soma os direitos, mais o salário, vai dar em torno de um milhão. Um milhão e cem. Quem? O Gil. Não, 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 Gurião. Mas aí o grupo entende, Carreiras. Não, mas não é isso, não. O que você não pode fazer, César, é o seguinte, você tem um grupo onde o teto é quinhentos mil e você passa a pagar pra um jogador mil e duzentos, um milhão e duzentos. Aí o grupo não aceita. Mas essas coisas... Mas quando você explica, o salário vai ser o teto, quatrocentos e cinquenta mil, e os outros setecentos mil serão como pagamento dos direitos, aí o grupo entende. Então, Gurião, mas vamos fazer o seguinte. O quê? Vamos fazer a seguinte conta. É legal o palmeirense fazer essa conta comigo. Vamos pegar um contrato que talvez seja um contrato de cinco anos. Do Rameiras, quatro. Quatro anos, então são quarenta e oito meses. Isso. Se for quinhentos pau por mês desse direito que você está falando, certo? Certo. Trinta e três anos, vinte e quatro milhões, vale? Trinta e dois anos. Vale vinte e quatro milhões? Vamos lá, vou inverter pra você. Vale vinte e quatro milhões? Se chegar, tomar conta da posição, time for campeão, vale. Escuta. Pera aí. Essa conta... Ou se chegar, é lógico que vale agora. Sim. Não, Gurião, mas na cabeça do torcedor funciona assim. Pera aí, Gurião. Gurião, eu não estou perguntando pro torcedor, eu estou perguntando pra você, que é meu comentarista aqui. Pera aí, Gurião. Jogador é caro quando ele não ganha título, quando ele não traz retorno para o clube. Amanhã o Ramires entra, começa a jogar bem. A camisa dele começa a ser bastante vendida. O torcedor vai ao estádio pra ver o Ramires. O Ramires é chamado pra eventos. O Palmeiras ganha títulos. Sai no xixi esse valor. E o tal do Borja? Você vai falar o quê? Ah, é aí que eu quero chegar. Mas quando o cara chega e não corresponde, aí, amigo, a primeira coisa que bate é nesse que você está falando. Mas, Gurião, eu estou falando pra você o seguinte, cara. Você vê, você fala assim, eu tenho um cheque aqui, 24 milhões pra trazer um jogador. Você vai mesmo, 33 anos, você vai assinar isso mesmo? Você acha mesmo? Aí você está falando assim, se ele for campeão. Se ele for campeão, ele tem um grupo aí por trás disso, eu quero saber dele. Você acha mesmo? Olha, só que ele vai ganhar, além disso, vai ganhar 800 pau por mês. Vamos fazer conta. Fazer conta, ou seja, 500 pau. Pra essa continha, 48 meses, são 24 milhões. Eu estou louco, estou errado? Não. É certo. E aí? Mais o... Aí você pega mais 800, certo? Que são mais, vezes 48, se eu estou errado. Não, não, mas aí você não paga 800 em quatro anos. 800 por mês de salário. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por exemplo, o direito do jogador cobra lá 15 milhões de reais. Você dilui esses 15 milhões... Mas a conta que eu estou fazendo é essa, Guilherme. Você está fazendo em... Não, Carreira, os contos você colocam. São 40... 800 mil por mês por 48 meses, são 4 vezes 8, 32, 32 milhões. 32 milhões. É isso que o Palmeiras está pagando pelo Ramírez? 32 milhões mais 24... A conta, Guilherme, é 1,3 mil por mês. E aí? Não, Carreira, é 1,3 mil por mês durante um período. Aí depois a questão é discussão de salário. Torcedor e amigo aqui do Futebol Mais Debate, número de contrato que nem antigamente era urna ou barriga de mulher grávida ou cabeça de juiz. Lembra esse ditado, eu sei que você... Você nunca sabia o que tinha dentro, então o contrato... A torcida do Palmeiras, ela engoliu o Ricardo Goulart com a história dos 600 mil. E depois, na hora que ele saiu, foi devolvido em 7 meses 14 milhões. E aí? Ou seja, o cara ganhava quanto por mês? 2 milhões. 2 milhões. 3 milhões por mês. A minha opinião, se eu fosse dirigente de futebol, não sei a de vocês, mas se você pegar um jogador, ainda mais jogando na China, muitas vezes nem eu não atuando, com praticamente 31 anos de idade... 32, 32, para dar um contrato de 4 anos, eu não vejo, se eu fosse um diretor, vamos dizer assim, preocupado com o caixa do clube, teria que ter uma produtividade, né? É, não... Teria que ter seu contrato de produtividade, o retorno desse dinheiro, se você comprou, por exemplo... Peraí só, Gourinho aqui, responde para o Cláudio Damaro, querido amigo palmeirense lá da Moca, assistindo a gente aqui pelo Facebook, né? Tá falando, ah, não se esquece que o Corinthians também queria o Ramírez. Deixa eu explicar. O mundo queria o Ramírez, é isso? Eu não tenho a informação que o Corinthians queria o Ramírez. É, com valor desse daí, o Corinthians tem um negócio lá em relação a dados de jogador, tá? Que o Ramírez não se encontra dentro daquela estatística de dados de jogador. E eu vou te dar uma boa informação. Esquece, Cláudio, você está enganado, seu Cláudio Damaro. E você sabe que o Palmeiras também tem isso? Tem, então, é legal. E aí traz cara que nem o Borja, traz que nem o... Isso é que... Porque, por exemplo, quando o cara defende um cidadão que está preso aí e acha que ele é Deus, e o cara não sabe ler, não sabe escrever, você até entende. Agora, quando o cara tem PHD, tem não sei o quê, viaja para a Europa, fuma charuto, toma um uísque de excelente qualidade e defende, você fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha aí. É, eu queria saber do torcedor palmeirense, manda para a gente aí se você concorda com esse salário do Ramírez. Você acha que vale isso? Não, o retorno financeiro dessa transação, esquece. Jamais o Palmeiras vai daqui quatro anos, por exemplo, ele vai gastar nas contas do Carreira 32 milhões. Daqui quatro anos, ele não vai vender o Ramírez por 64 milhões. Mas, esquece, o retorno que o Ramírez poderá dar ao Palmeiras fica por conta do trabalho dele em consequência de títulos. Fora isso, esquece. É, legal. Então, o Felipe Mello. O Felipe Mello é um baita de investimento que o Palmeiras faz. Reformou dois anos. Entendeu ou não? Reformou dois anos. Esse sim é um negócio legal para o Palmeiras. Porque tem atividade, está rendendo, já provou competência, concorda. Entendeu ou não? Então, esse sim, agora, é que nem o Lucas Lima. Olha o que o Palmeiras fez com o Lucas Lima, o dinheiro do Lucas Lima. Olha o Borja, a situação do Borja. Tem um que você nem está falando aí, que é o Guerra. Hã? Guerra. Então, o Guerra já veio no contrapeso do Borja. Mas veio. Entendeu? Essa é a equação, só que é o seguinte. Esse dinheiro, é aí que está engraçado. Esse dinheiro é da conta da Crefisa, que está lá naqueles 140 milhões no balanço que o Palmeiras precisa devolver. Só que, por exemplo, se for vendido o Borja por 10 milhões e o Guerra por 2 milhões, é 12 que entra. Para quem pagou 50, o Palmeiras vai ter que se virar com mais dinheiro para pagar esse dinheiro. Ou seja, o Palmeiras vai pagar para a Tia Leila esses 50 milhões? Ah, mas a Tia Leila não precisa. Opa! Então, não precisa porque está cobrando? Ela está cobrando? Ué, está no balanço? Mas ela vai ser presidente. Ah, e ela vai chegar lá e canetar? É. Aham. Está bom, viu? Beleza, viu, gurela? Beleza. Você viu que é o seguinte, a ajuda dela para o jogador já parou, né? O Lucas Lima foi o último negócio que ela ajudou. Por que será? Eu gostaria que algum palmeirense esclarecesse isso para mim. Por que que parou de ajudar na contratação de jogadores? Futura presidente do Palmeiras. Depois que a Receita Federal, tá, deu aquela multa. Por que que mudou o esquema? Por que que parou? Por que que o Palmeiras parou de divulgar esse tipo de situação? A gente quer saber, né? Bom, explica para a gente. Não, porque ele completou o elenco, não precisa mais. É, essa vai ser a justificativa. Ó, o Cláudio D'Amaro tá falando aqui, que o Ramírez joga mais que o Moisés, que vem se arrastando. É. Até, veja bem, Cláudio, precisa ver que situação que tá o Ramírez jogando. Do ponto de vista técnico, a gente sabe como ele jogava bola. Sim. Entendeu ou não? É, que Ramírez, eu acho que o Carreiros quer dizer, se eu tiver errado, me corrija, corrija. É, que Ramírez o Palmeiras traz nesse momento. O Ramírez que nós vimos chegar à seleção brasileira, que defendeu o Cruzeiro, que jogou no Chelsea, ou o Ramírez que faz seis meses que não produz no futebol da China. Então, agora. Embora nunca tenha tido lesão grave, nunca tenha criado problema, nunca... Só que é o seguinte, pelo salário tem que ganhar quatro vezes mais, viu, guria? Nunca chamou moça pra ir pro apartamento, não acompanhou ele. Danilo Gentili, você e o Edmundo, parabéns. Pergunta pro Edmundo. Você assistiu o Danilo Gentili? Não. Ele representa de domingo na madrugada. É, eu sou um cara que durmo pouco. Eu durmo tarde, é quatro cedo e eu vejo muita televisão mesmo, fico bisbilhotando tudo. O cara se chama Alessandro de Matos, ele tá até agora, é positivo. O Palmeiras joga três competições pelo segundo ano seguido. Tá, claro, escuta, a folha salarial do Palmeiras... Ele joga três, mas é o seguinte, uma ele não ganhou, que é o Paulista. A folha não. A outra ele entrou no meio do cabinho. A folha salarial do Palmeiras são quarenta e tantos milhões por mês, guria. Então, muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Aqui, ó, vamos lá, tem muito diretor levando vantagem. Diego Voni, Bruno Senhorini, Leila não está cobrando, é obrigação segundo defesa federal. Receita federal. Vamos lá, vamos ver isso daí. Ó, ó. Caramba, Carreiros, ajuda mais. O Palmeiras já tem cinco. Tem cinco o quê, Cláudio D'Amara? Os caras, tá legal hoje o Facebook e aqui a galera interagindo, viu, guria? Mandar um abraço pra Aline Cavassani. Oi, Aline. José Antônio Coelho, mandando aqui, ó, também um abraço pra você, Gurian. Obrigado, outro pra você, Zé. Robson Camulesi, grande Robson, forte abraço pra você assistindo a gente aqui. Tá, galera? A mãe do Arnaldo Stein também, tá ouvindo a gente? É. A mãe do Arnaldi, Arnaldo Stein também. Eric Ferreira Silva, grande doutor Eric, tá? O advogado mais polêmico que tem no ABC. Forte abraço pra você aqui. Tá mandando uma aqui, zoando muito, falando do batom da Marta. É, você é uma figura. Ah, é, ela bateu o pênalti hoje, ela deu uma ronaldada hoje, você viu? Na hora de bater o pênalti. Ele olhou pro telão, eu falei, puxa, agora vai ajeitar o cabelo e salivar a essa. Mas, Carreira, dê o nosso ato, já que muita gente tá ligando, pra que mais pessoas entrem em contato conosco também. Porque nós já entramos na discussão do assunto, nem falamos dos muitos presentes que você... Gurian, os prêmios estão passando na tela, Gurian. Então vamos lá com um jantar pra duas pessoas lá na Costelaria Berlim. Manda bala, manda bala. Onde eu quero ir, sou louco de vontade. Onde chegamos a Pogô, lá na pizzaria triplo do nosso querido Gugu, que de terça-feira não trabalha. Vamos meter uma ficha nele. Hoje é tudo no pico, no pico. Almoço pra duas pessoas lá no Lagábia. O Carreiras e eu, vamos quando lá, não sei, um dia, quem sabe. Espero viver pra ver. Um jantar pra duas pessoas lá no restaurante Sete Mares. Ui, Sete Mares maravilhoso. E três pares de válsia da profilaxia da Odonto Compre. Isso é muito legal. É esse. Brilha sensacional. E tem também lá do poderoso Timão do Ipiranga um par de convites para o evento que acontece com o Gustagol, dia 26, lá no bairro do Ipiranga, na rua Silva Bueno, 1747. O Gustagol estará lá presente. Aliás, Cláudio Damaro, que mora aí na Moca, pertinho, grande palmeirense, falou que é fanzato do Gustagol, falou que quer ir lá assistir. Então, Cláudio... O Gustagol que também reformou o contrato com o Corinthians, a mesma acontecendo com o Ralf. E esse papo de que o Carilli vai embora pro Mundo Arb, estão esquentando. Até porque ontem uma grande empresa de material esportivo ofereceu um contrato de seis milhões para o glorioso Carilli. E aí eu acho que resolve. Já dá pra apagar a luz. E tem uma entrevista sensacional da Letícia Bepler, que trabalhou aqui com a gente, pra tomar mais debate, com o Carilli, na central do Timão, que é uma central nova aí que fica falando assuntos do Timão. Uma entrevista maravilhosa esclarecendo todas as mentiras que os caras soltam em cima do Carilli. É um absurdo, Guriano. É um absurdo que criam de mentira em cima do Carilli. Aliás, um dia é barmita atrasada e a história não é essa. Outro dia é conta de água atrasada e a história não é essa. Hoje sai essa história de energia elétrica. É tudo balé. Não, até é só historinha. Salário atrasado. Salário atrasado. O Ricardo, sabe quem é aqui? Mandando aqui o Ricardo Jabur. Nosso querido Jabur. Grande Jabur. O verdadeiro Ramires joga hoje no Bahia. É, tá jogando uma bola redondinha lá, viu? Verdade, tem mesmo, hein? Belo meia. Hã? Belo meia. É, verdade. Joga uma bola redondinha. Você sabe que, inclusive, teve torcedor do Palmeiras que achou que era esse Ramires que o Palmeiras tinha contratado? Ah, é? É. Esse Ramires, sim. Tá no que se pode chamar de radar do Corinthians. Ó, Guriano, eu vou te falar. Esse tá. Eu gosto de falar do que eu acompanho e do que, como é que falar? Pô, tô vendo um cara jogar e eu comento. Eu não estou vendo o Ramires jogar há muito tempo. As informações que eu tenho, realmente, é que ele estava lá como um jogador de segundo plano, tá? Então, pô, vamos ver como é que vai chegar. E há de se entender, gente. É uma outra cultura, um outro clube, um outro futebol. Eu só acho que você trazer um jogador com esse valor de salário, colocar no grupo com esse valor de salário, você vai contaminar o grupo, Guriano. Desculpa. Não, eu acho que não contamina. Ah, tá bom. Acho, 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 acho. Daí até ser uma certeza, é o tempo que vai dizer. O jogador entende, Carreiras, quando você paga o salário no teto. Tá? Então, qual é o teto do Palmeiras hoje? Um milhão de reais? É o teto do Palmeiras? Tá louco. Ué, pagava dois milhões pro Ricardo Goulart? Não, mas aí, aí que tá. Vamos dizer, então, o teto do Palmeiras... O Palmeiras não tem teto. O Palmeiras não tem teto, Guriano. Então, é um erro. Não tem teto do Palmeiras não tem teto. Por exemplo, no Corinthians, o Rodriguinho não votou pelo teto. O Romero, que tá indo embora junto com o Arauz e com o Dias também. Exatamente. Por questão é teto. Então, é isso que eu digo. Se o teto é 500 mil, o jogador vem pra ganhar 500 mil, o grupo entende. Ah, mas ele vai ganhar um milhão. Um milhão por quê? Não, porque os direitos são dele, não tem mais direito ligado ao clube. Então, o clube vai pagar 500 mil de salário e 500 mil em cima dos direitos. Somando 500 com 500, dá um milhão. Aí, o grupo entende. Agora, você bota num teto de 500 mil, um salário de 800 mil, de um milhão, aí o grupo faz xixi pra trás. Ô, Gurian, vamos pedir pra colocar aqui o vídeo do Gustago, que tá chamando lá pro dia 20, quinta-feira agora, no feriado, é que o Gustago vai lá, viu, Gurian? Não é dia 26, viu? É, mas eu recebi a mensagem dia 26. O nosso Marcelo aqui tá falando. Então, tá no ponto, é o vídeo do Gustago? Vamos ver, vamos lá, vamos chamar. Melhorou. Galera, passo daqui pra deixar um recadinho pra vocês, para dizer que no dia 20, estaria na loja do poderoso timão do Ipiranga, a partir do meio-dia, e espero por vocês lá, viu? Vai, Corinthians, é nóis! Beleza. Aí, Cláudio Damaro, que tá aí na moca pertinho, fã do Gustago, pode ir lá assistir, entendeu? Não, vai lá, mata sua vontade e seu desejo de ser Corinthians. Você vai lá, Carreiras? Hã? Você vai lá? Vou fazer de tudo pra ver se eu levo o Enzo pra ver o Gustago lá de pertinho. O Enzo, esse moleque vai ficar bom no judô, hein? Não, o judô não, o negócio do Enzo é futebol, guria. Mas ele veio de kimono aqui, eu perguntei pra ele como é que era o Sotogari, ele me respondeu, o Chibará, ele sabe o que que é. O negócio dele é o seguinte, o moleque não tá nem escolhinho, já bate com as duas pernas, guria. Já tá aí com as instruções do pai ali, o moleque já tá perto. Aliás, amanhã, prazer, o amor da minha vida, faz sete aninhos, meu querido Enzo. Opa! Vai ter festa? Hã? Vai ter festa? Vai ter uma festa pra ele e pros amiguinhos dele, você não, sai fora. Mas eu sou amiguinho dele. Não, não, não vem com essa não, porque senão você vai comer... Ó, o que eu comprei de comida, dá pra vinte menininhos, todos amiguinhos. Se você for, não ferrou, não tem comida pros menininhos, guria. É, ó, você fica falando assim, os caras vão ver... Os caras vão achar que você come muito? Não, guria. Doutor, me defenda, por favor. Ó, sabe o que é isso aí? Ele não tem segurança que ele come muito, mas ele come muito, né? Agora, segurança é uma questão de quem? De blindagem. De blindagem. Então, vamos ver um recadinho da Blindatec. E aí, galerinha da bancada? Carreirinhas, beleza? Ó, tô aqui de novo com o Jabur na Blindatec. Quero chamar atenção pra Luana. Luana, o paizão tá aqui, juntos e Xelona. Um beijão da Equipe TV+. Bom, blindado agora tá mais fácil do que antes, né, Jabur? Tá muito mais fácil como antes. Até um abraço pro meu amigo Carreiras, ele que não fala tanto. Aqui está o grande negócio pra você ter segurança. Eu estou vendendo blindagem em semi-novo com um ano de garantia. Uma Santa Fé 2008, 32.900 reais. Olha aí. Tá vendo, Carreiras? Como é que não dá? É Blindatec. Vai ou não vai daí, Carreiras? Ó, você tá de brincadeira. Uma Santa Fé, 2.000, 32.000 reais. É quase o preço de mercado dela. Não, e pode ter certeza, pode ter certeza que é um carro em ótimas condições. E a Blindatec te dá garantia disso, viu, pessoal? Isso que é o bacana. Então, ó, pô, você tá aí pensando um carro blindado pra sua família. Ah, pessoal, a única coisa que você vai falar, pô, a porta é um pouquinho mais pesada. Lógico que não é mais pesada, porque você tem uma blindagem ali, entendeu? Lógico, lógico. Mas, ó, é um sossego fantástico, tá? Pensa bem, vai fazer uma visitinha lá pro nosso querido Jabur na Blindatec. E se você tem o seu carro e quer blindar também, conversa com o Jabur que ele resolve o seu problema. É, isso mesmo. Você não quer uma Santa Fé, quer só a fé, ou quer só uma santa aí também. A defesa do Palmeiras é tão boa que não toma gol nem do STJD. Não, goleou hoje, 9 a 0. 9 a 0, recorreram ao áudio do árbitro, conversando com a equipe do VAR. Aliás, a defesa, já que estamos aqui com um jurista hoje, né, Carreiros? É de que se coloque mesmo. Como é no futebol americano, o cara fala, Carreiras, camisa verde, petróleo. Cometeu falta no César, entrando com a cabeça no abdômen, 10 jardas de recuo. E aí o estádio inteiro ouve. E o pessoal que tá vendo o jogo em casa também. Mas, Gurian, quando... E seu futuro. Quando... Então, aí que tá. Você tá começando a tocar no ponto como eu sou contra o VAR. E eu lá atrás, eu sempre falei, por que que não libera a comunicação dos árbitros? Acabou o jogo, cada diretor recebe a sua. Cadê essa comunicação? Não, eu vou mais longe, Carreiras. Eu acho que esse áudio tem que ser mostrado, César. É... No instante da... Como é no... Olha... Pênalti contra o time do Carreiras. O senhor César puxou a camisa do Gurian. Gurian, lance de falta. O senhor César recebe cartão amarelo. Pênalti. Outra coisa, Gurian. Até torna-se uma coisa didática para o telespectador, para o público que está no estádio. Fala pra mim. Pra que hoje em dia? Pra que hoje em dia? O juiz perder tempo anotando o número do jogador quando ele dá cartão. É que nem dar cartão de visita, né, Carreiras? Não, não, cara, gente. É que nem o Gurian veio me pedir pra fazer cartão de visita. Falei, Gurian, sai fora, Gurian. Dá um número pro cara com a sua foto com um sorriso e pronto, meu. Mas e aqueles dois mil? Hã? Que nós temos que acertar. É, precisamos acertar esse negócio dos dois mil. Dois mil. Dois mil. Mil é teu? Não, é mil meu com mil seu. Não, é o contrário. Eu tô com o advogado aqui. É, Gurian. Olha só. Mas só pra encerrar, então, o que que acontece? Nove a zero no tribunal, fica valendo aquela vitória do Palmeiras, um a zero em cima do Botafogo, o gol do Gomes, que vai fazer, tá fazendo, né, dupla de zaga com o Balbuena, que show, hein? É, também tomando um nabo da toa do Catar, velho. Batar com o Catar, velho. Não, mas aí os dois não jogaram junto. O Gomes, inclusive, tava suspenso, por isso que não jogou. E aí, o que acontece? O Palmeiras, então, soma mais três pontos, soma mais uma vitória e vai pra trinta e uma partida, juntando partidas do ano passado, sem perder. O Palmeiras tá falando que é primeiro e segundo colocado ao mesmo tempo. Esses nove a zero, Carreiras, eu acho que até foi uma resposta do STJD referente a muitos times que estavam reclamando e aguardando esse julgamento. Foi basicamente pra falar, ó, não vem que não tem, hein? A gente não vai ficar averiguando isso aí. Boa, doutor, boa. É, aguardando a tal da jurisprudência. Porque, é de se dizer, era o seguinte também, você tem um tempo pra recorrer. Sim. Você não pode recorrer, por exemplo, no jogo que acontece hoje, daqui a um mês. Mas muitos times aguardando o que se chama em direitos, né, doutor? Sim. A jurisprudência, quer dizer, se o Botafogo ganha hoje, opa, se o Botafogo ganhou, a partir de agora vamos entrar. É, o nove a zero foi justamente, deixou claro. Não tem jurisprudência pra se usar. Não tem. Não tem argumento pra querer, pô, porque se dá... Precedentes, precedentes. Se você dá uma dessa daí, você coloca aí um cinco a quatro, pô, ia chover precedentes em cima disso daí. Isso. Ia ficar mais... É, ia ficar mais... 5 a quatro da discussão. É, pra caramba. Agora, são certas coisas que ainda estão no futebol. Esse negócio do juiz anotar, Gurião, eu acho um absurdo isso daí. Eu acho que, sabe. Eu só conturo o VAR, eu já deixei claro, porque o VAR só tá conturbando o que é que o Arthur, eu já perguntei isso pra... Eles anotam o seguinte, porque como eles têm que fazer o relatório, muitos preferem fazer o relatório já no calor ali, leva o laptop, leva o aparelho dele, já faz no próprio vestiário e já manda. Tá, beleza, tá isso. Porque antigamente o cara tinha que ir na federação na segunda-feira, escrevia a mão. Tá, só uma perguntinha. E qual a diferença é o seguinte, ó. Tô aqui, tal, 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 cartão aqui pro camisa nove do Corinthians. Pronto, o cara lá tá anotando, olha que ele sai, tá a fichinha. Tô aqui, ó, pro senhor aqui a fichinha. Qual o detalhe? Tem assistente pra todo lado. Sim. Cara, tá de brincadeira, guria. É por isso que é chamado de equipe de arbitragem, né? Pô, são situações que eu... é que nem o negócio da bola, a bola que sai e volta pro campo. Eu sou totalmente contrário dessa saída, guria. Ah, o cara meteu uma rosca, que a bola fez a curva por fora. Velho, se ela voltou pra dentro do campo, tá valendo, cara. Tem que entrar essa regra igual basquete, cara. Ah, isso. Você entendeu, não? Pô, tem que... É, mas no vôlei, por exemplo, já não é. Se ela passa pelo lado de fora da antena... Isso. É? Mas aí é que nem no vôlei, ela passa fora da antena... Porra, mas o Gurian, o Gurian, o vôlei é um esporte totalmente diferente do que nós estamos falando. Mas você quer comparar o basquete com o futebol? O basquete é contato ou não é contato? Você tem a jogada de contato ali. Não, mas a bola você não tem contato, amigo. A bola você não tem contato. A bola passou... A linha tá aqui, a bola passou aqui no basquete, tá valendo? O que eu quero dizer é o seguinte, no vôlei não. A bola passou aqui pela antena, tá fora. Tá fora de jogo. O vôlei fica duas equipes, uma de cada lado. Eles não têm contato. Mas nós estamos discutindo a trajetória da bola, a carreira. O basquete, se a bola estiver fora, a bola estiver um metro fora, dois metros, o cara pular e jogar ela pra dentro, tá valendo. É isso que eu sou a favor. Desde que ele não toque no chão, no instante que ele toque a bola. Presta atenção. Acabei de falar. Se ele pular e jogar a bola, obviamente ele pulou e pulou pro alto, certo? E jogar a bola, pronto. Agora, é... Não, mas ele poderia pular, alcança a bola, finca os pés no chão e... Mas aí ele já vai... Aí ele tá fora do... Então. Aí ele tá fora. Esquece. Tem que explicar. Aí ele tá fora. A questão é, pô, hoje que nem o cara dá uma paralela. O lateral dá uma paralela, a bola faz a curva, o cara vai lá e coloca aqui a bola... Primeiro, é quase que impossível do cara... Ser preciso pra dizer que essa bola caiu ou não. Por causa da altura que ela tá, a luz na cara dele. Já começa daí. Ela descreve uma parábola. Eu não sei como que os caras são gênios pra enxergar esse tipo de situação. Outra coisa. Assim acaba a ignorância de alguns narradores. Que os caras são ignorantes em relação a esse tipo de situação. É brincadeira. O ano passado teve uma bola do Clayson que o mundo caiu porque a bola saiu. Aí tem N bolas que saem, escanteios sondados pra ninguém falar nada. Mas como era o Corinthians, todo mundo caiu mundo. Agora, veja bem, ó. Aqui tá o gol, tá? Aí você coloca uma rede aqui, por exemplo. Aí o cara bate o escanteio. Se ele bate o escanteio, ela sai. E essa rede impede de voltar. Mas que rede? Não. Coloca uma rede aí. Não, mas você quer inventar uma rede? Não, não quero inventar uma rede. Quero justificar a questão da parábola, da saída da bola. Hã? Não, mas você quer... O Carreira quando dá esse hã, você sabe o que ele tá fazendo? Ele tá processando. Não, não tô falando. Mas você quer pôr uma rede? Eu tô querendo fazer o futebol andar, cara. O que eu quero é o futebol ter que andar. É isso que eu gosto. Meu, a bola tá lá, você bateu a bola, você bateu a bola. Tá valendo. Mas isso acontece no futebol feminino. Você viu que no futebol feminino, ó o hã. A bola rola mais, tem mais tempo de jogo, bola rolando que no futebol masculino. Ô, gurião, Milton Neves quer deixar claro. Milton Neves, meu amigo, você plagiou a minha ideia. Milton Neves, filho. Você plagiou a minha ideia. E o gurião é prova disso. Que a semana passada aqui, eu falei que o problema do futebol feminino que eu não gosto de assistir é porque as goleiras deixam o nível do jogo fraco. Que são baixas. Eu falei, e ainda são baixas. Eu ainda falei assim, então tem que diminuir o gol. E o Milton Neves tá com uma campanha que tem que diminuir o gol. E eu apoio totalmente isso daí, cara. Por quê? Ou então cresce. Até tinha um convidado lá. Quem que era o convidado no terceiro tempo? Tava o Neto. Por quê? Não tem a ver. Ô, Gurião. Tava a menina. A gente vê os gols. É brincadeira. Então você fala... Teve um... Perdão, perdão, convidado. Nossa, agora me deu um branco. Bom, Gurião, se você não lembra... Comentou até que no vôlei a rede é mais baixa. A rede é mais baixa. É, no feminino. No basquete feminino, o cesto... É, do basquete eu não tenho essa informação. É um pouquinho. Do vôlei. Agora, essa situação em relação ao futebol, algo de diferente tem que ser feito. Porque, pô, ou então você começa a pegar... A menina tá lá no vôlei, se destacando no vôlei, no basquete, com dois metros. Meu, vamos testar a sua elasticidade e levar ela pros gols. Entendeu? Do futebol feminino. Porque quando você vê uma goleira grande lá, ela tem um metro e oitenta e dois. Um metro e oitenta e três. Se bem que o menor goleiro que eu vi em atividade foi o professor Joaquim de Moraes. Bom... Que, aliás, criou uma profissão que é de treinador e goleiro. Tinha um metro e setenta e quatro quando jogava. Beleza, agora... Hoje deve estar com um sessenta e oito. Tá, Gurian, agora vamos lá pra tese. Ele era um bom goleiro, não era? Excelente. Excelente goleiro. É. E quantos... Excelente goleiro. Excelente goleiro. Caminhões de terra tinham no gol... Certo? Quantos caminhões de terra tinham no gol lá, os caras iam jogando terra? Que o gol ia subindo e o gol ia ficar pequeno. Ah, para a carreira. Você quer jogar a carreira do Valdir Joaquim de Moraes no lixo agora com essa coisa? Não, eu não quero jogar no lixo. Eu estou querendo dizer o seguinte. Que o gol... Vou te explicar por que eu estou falando isso. O Leão, certa vez, eu participava do Futebol Mais Debate. E nós aqui, o telespectador mais antigo do Futebol Mais Debate, lembra que o Futebol Mais Debate foi o primeiro programa da TV brasileira a colocar um gol oficial. Um gol oficial no Futebol Mais Debate com a apresentação ainda do Nivaldo Prieto. Nós tínhamos um gol aqui que era o 7,32 por 2,44. Até o nosso querido, saudoso, grande amigo, o senhor Orlando Duarte também participava com a gente. Não, o Orlando está vivo. Sim. Você vai ter um saudoso? Ué, não pode ser saudoso vivo? Saudoso é quando... Saudoso... Eu não falei posto. Quando tem a partida. Eu falei saudoso, cara. Quando tem a partida. Porra, você está de brincadeira, pô. Quando tem a partida. E aí o Leão veio e ficou teimando que esse gol era um gol muito maior do que quando ele jogava. E ficou, sinceramente, ele ficou enchendo o saco o programa inteiro. Falando que aquele gol... O Leão enchendo o saco? Não, imagina. Não, imagina. Bom, acabou o programa, guria. Eu tive que pegar aqui, né? A gente pegou... Uma trena? Uma trena, tá? E fomos lá e medimos. Aí a observação do Leão. Aí ele assim, poxa, mas quando eu jogava e eu ficava no centro do gol, a minha mão passava no meu punho do gol. Tá? Falei, então, Leão, e aí? Ele, pô... Aí a gente entrou nessa teoria. É o seguinte, se jogava muita terra. E tanto é que tem a história do morrer artilheiro. Lembra disso aí? Tinha. Que hoje sumiu esse morrer artilheiro, né? Era a imperfeição no gramado. É. Agora você sabe que lá em São José... Quando o cara ia no meio do gol, literalmente, guria, a questão... Aquilo lá tava muito menor. Mas, ó, vem cá. Você sabe o que o João Avelino, popular 71, esse sim, saudoso. Deus o tenha. Mandou fazer no gol do América, lá em São José do Rio Preto. Ah. Ele mandou serrar o pé da trave. Então, um pedaço. É. Então, o Ribellini ia lá bater falta, não acertava. Aí o Tom Lira não acertava. E quando ele jogava... Aí um dia descobriram que a trave lá em Rio Preto era um pouquinho menor do que as outras. É. O Morissi, certa vez, participou conosco aqui também. Ele lembrou, e já de um estádio recente, viu, guria? Ele lembrou aqui no interior de São Paulo, um estádio recente também, que uma trave 20 centímetros mais baixa que a outra, guria. Aí o time tinha uma estratégia de escolher sempre pra atacar no gol maior e ir defendendo o gol menor no segundo tempo, entendeu? Quando você tá mais cansado. Agora, tudo isso vem em decorrência de quê? Por exemplo, a gente tá falando em gol. Isso. Gol lembra muito o portão que tem na minha casa que tá com um probleminha lá de... É, do nheque-nheque, né? É. Aquele portão que demora, que você chega e corre risco... Lembra um gol lá em casa. É, o cara corre risco de te assaltar, né? Então, envolve o quê? É. Segurança. É isso. Envolve qualidade e a gente pode dizer estética também, de melhorar o seu imóvel. Por isso que a gente vai falar agora de Braga Metal. Boa noite, carreiras. Boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Braga Metal, uma empresa com 62 anos de tradição na fabricação de portões automáticos. Pioneira no mercado do ABCD. E eles prepararam um brinde super especial pra você que assiste o programa. Presta atenção. Fechadura elétrica em aço inox instalada no seu portão. Então, você vem aqui, faz o orçamento, faz o seu portão automático com toda a qualidade aqui na Braga Metal. E ganha essa fechadura se você falar que assistiu no Futebol Mais Debate. Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Anota aí. É, então, olha só. Pessoal, tá precisando trocar o seu portão? Vai reformar a casa? Tem um monte de coisa que você pode fazer depois, se não tiver dinheiro pra tudo, tá? Porque um portão, você vai lá falar com o Março, a Braga Metal vai te facilitar isso em várias vezes. E assim, vai dar uma cara super legal. Aliás, tem uma estratégia muito boa que eu falo pra muito amigo. Às vezes o cara foi e gastou tudo na casa e fala assim, não tô com mais dinheiro e tá faltando fazer o principal que é a fachada da casa. Fala, então coloca um portão bonito da Braga Metal. E aí você tampou a casa. Aí você vai por dentro, terminando a casa, todo mundo que vem passar da roda fala assim, nossa, a casa tá linda. E botou um portão novo, entendeu? E mais segurança. Então fica a dica da Braga Metal pra você. E se falar que é amigo do Carreiras, então, e que eu vi aqui na TV mais, nossa senhora, aí a vida tua, que já tá facilitada, vai ficar... Já falei que o Março leva até pra, num restaurante bem vivido. É? É, leva. Pô, eu vou trocar o portão pelo almoço, então. É quase isso o preço do almoço do portão. Mas, Carreiras, como é que tá o nosso contato aí, Carreiras? Vou bagunçando aqui, ó. Ó, o pessoal aqui, tem o foto do Guria com a camisa do Palmeiras. Impossível. Ó, manda aí, manda pra gente aí que seria legal. O Cláudio D'Amaro tá falando aqui, ó. Nada contra o Palmeiras. Murilo Zanotto. Doutor Murilo. Grande abraço, doutor Murilo. Meu, doutor Murilo, meu assistente aqui jurídico, né? O que é que é das eleições? O que é que ele tá falando? Hã? Não tá dando coisa. O Marcelo Vasconcelos, outro assistente jurídico meu aqui também. Doutor Marcelo Vasconcelos tá mandando aqui, pra não esquecer que tem Palmeiras e Liverpool em dezembro. Guria, tem Palmeiras e Liverpool em dezembro, Guria? Tem Liverpool só, né? É, por enquanto só ele, né? Só 50% do desejo dele tá realizado. Cê sabe que eu acho uma coisa... Olha, é possível que isso aconteça, né? Palmeiras tá indo bem, né? Mas olha só que coisa engraçada. O Chelsea tomou... O Liverpool tomou troletada do Flamengo. Não, Flamengo não foi, né? Flamengo em 81 foi o Liverpool. Foi o do Palmeiras, né? Não, não. No Mundial. É. O Flamengo. Depois o São Paulo deu outra troletada no Mundial também no Liverpool. Isso. Ou o São Paulo também, né? É, aquele jogo que o Senna já atuou machucado, inclusive. Isso. Na volta ele fez cirurgia. Quer dizer, esses dois times detonaram o Liverpool. Aí vai o Palmeiras, porque teoricamente você vai falar assim, bom, hoje o inglês, né? E vai pegar o Liverpool. Aí vai e pede de novo pro inglês. E falando em futebol inglês, tem um papo aí que o Neymar ou vai para o futebol inglês ou vai pro futebol da Catalunha e do Barcelona. Em Barcelona, o papo é não vem. Mas aí parece que o Messi quer que venha. Então, segundo o Globo Esporte, soltou, Gurian, falando em números aí de 100 milhões de euros. Gurian, é uma desvalorizada impressionante. Estamos falando de 40% do valor que ele foi vendido, Gurian. Ah, você vai falar, mas aí tem mais três jogadores envolvidos, tá? Três jogadores que... César, quanto você acha que valem aqueles três jogadores? Então, eu estava analisando aqui, até vi essa matéria. O que estão propondo pro Neymar é 100 milhões de euros em dinheiro. Pro Neymar não, pro PSG. Isso. Pro PSG. Pelo Neymar. Pelo Neymar. 100 milhões em dinheiro. O Dembélé... 100 milhões de euros. Euros. O Dembélé teria o valor de 100 milhões, de acordo com a Transfer Market. Hum. O Mutiti, 45 milhões. 245. E o Rakititi, por 40 milhões. 285 milhões de euros. 285 milhões de euros. É um dinheiro, hein, carreiras? É, mas é o seguinte, peraí. É um dinheiro, hein? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chegar lá no Jabur, tá? Vou ver lá um Aldi Zero, lá no Jabur. Sei. E vou falar o seguinte, ó, o Jabur, eu tenho uma Vera Cruz aqui, 2008, cara. Mas, olha, ela vale metade do Aldi. Entendeu ou não? Aí eu vou falar assim, olha, além disso, eu tenho o Fusca lá. O Fusca, em 1969, ele vale a outra metade. Fechado. Vamos trocar. Você acha que o Jabur vai falar o quê pra mim? Vai falar assim... Falar que o Neymar vai ser... O Barcelona vai pagar mais do que foi dando jogadores no lugar. Mas eu fui comprar uma frase... Um Tite, um Tite e Dembélé. O que que eles provaram no Barcelona até agora? O melhor de todos, por incrível que pareça, eu acho o Rakititi. Acho um baita jogador. Você entendeu? Um baita jogador. Isso é um jogador que eu queria no Corinthians. Dembélé deu uma escorregada. Mas é um jogador que já tem mais dos seus 30 anos já. Então, mas é o que eu tô falando. Como é que tá nesses valores, nesse patamar aí? Tá? Vamos falar o seguinte. Pô, por esse então é melhor lá o Barcelona buscar o... Sinceramente. Cara, se mandar 120 milhões atrás, o Cristiano Ronaldo já pensou, mas é o Cristiano Ronaldo junto? Meu Deus do céu, cara. Mas tá parecendo uma fazenda que você foi comprar outro dia, doutor. E o cara falou, aqui passava um rio, aqui eu já botei 3 mil cabeças de gado. Aí eu olhei o passo e falei, mas gente, isso aqui tá endurecido, tem que mexer, tem que replantar, tem que descansar essa terra, tudo. Tem que refazer essa nascente pra ver se brota água na cabeceira lá de novo, pra ver se recupera o Padre Rio, tá a mesma coisa. Essa fazenda, aliás, é em Mococa. Aliás, quem tá mandando um abraço pra vocês em Mococa é o nosso querido Marcelo Bianconi, assistindo a gente. Que não me respondeu, Bianconi, a ligação que eu te fiz, porque eu passo direto aí por Mococa, o Carreira Sarela. Fiquei preso em Mococa outro dia, né? Voltando, hoje começou a chover aqui, eu fiquei enrolado. Ô, Marcelo, você tem que vir participar conosco aqui, tá convidado, cara. Vai ser um prazer enorme participar com a gente aqui, cara. Ele produz um programa num canal local lá em Mococa. É, cara. Ele faz na TV mais local lá de Mococa, lá, cara. Pô, Marcelão, obrigado pela audiência. Gente boa. Carina Dizideiro assistindo a gente aqui e tal. Quem mais aqui, ó? O Murilo Zanotto agradeceu o abraço que a gente mandou. Pô, aqui, ó. Eu vou me mandar aqui a foto já, já, Gurião. Você com a camisa do Palmeiras. Você com a camisa do Palmeiras. Poxa, até pra mim é novidade. Eu tô que nem o Moro, eu tô... Tudo que tá chegando, pra mim é novidade. Os caras fazem umas montagens que eu vou te falar. Ô, Cláudio Damaro, vai... Ele tem aqueles programinha michurucos, sabe? Que ele gosta lá e fica editando essas brincadeiras. Não, pior que depois, a mulher dele já falou pra ele, enquanto não lavar a louça, não dorme aqui na cama comigo, ele fica mexendo, fazendo essas bobagens. Quanto mais você fica mexendo com essas bobagens, mais tempo você demora pra lavar a sua louça, pra passar roupa, pra fazer os serviços domésticos. Tá, então para com essas bobagens, vai lavar a louça, vai arrumar a casa, pra você ir do lado da patroa. Mas, Carreiras, nessa camiseta aí do Palmeiras, tem a estrelinha vermelha ou não tem? Ah, eu acho que é, então. Tem essa daí aqui, Cláudio. Pegaram você, viu, Cláudio? O professor diz que se... Se não tiver, é fantasia. Aliás, cadê o professor, hein? Calaram o professor. Peraí, peraí. O que que é, Carreiras? Eu vou mandar um abraço aqui pra um amigo aqui, eu tô mandando aqui o link do programa pra ele. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Mandar um abraço pro Caio aqui, ó. Enquanto esse, eu lembro que o Brasil, no feminino hoje, mundial, bateu a Itália um gol a zero, o gol da Marta, que se torna assim. Essa comparação, eu não gosto, essa notícia tem que ser melhor construída. É a maior artilheira de todas as Copas do mundo, superando Cláudio. Gente, se não pode comparar, ou se tem que igualar salário, se tem que tirar cinco estrelas da camisa feminina, que nunca ganhou nenhum mundial, porque assim, nos Estados Unidos, que tem quatro estrelas, e a seleção americana nunca ganhou nenhuma, se a França, que é bimundial, tem diferença de estrelas langão, então, tem uns caras que gostam, hein, fazer o comparativo. Eu acho que a Marta tem todo um valor, realmente. Claro que tem. Ela é a jogadora que se destaca. Poxa, não tem a menor dúvida. Ela se destaca, realmente, mas é aquele detalhe, o Brasil, por que o Brasil não ganhou tanto quanto as outras? A gente percebe uma situação de algumas, vou colocar aí nessa cesta, umas cinco seleções, que a diferença física, Guriano, é impressionante. Física, organização, investimento, trabalho, o problema é que o Brasil tem Marta e Cristiane, ponto. Mas não é só isso também, o detalhe, que assim, por que o Brasil se tornou o país do futebol? Porque, cara, a gente tinha vários campos aqui em Coca-Cola, diz que ainda tinha um campo, e o pessoal, na essência, de campo de futebol, todo mundo jogando futebol, e só a gente faz. E nos Estados Unidos, principalmente, o futebol feminino, ele começou a ganhar um destaque enorme, em ser praticado até mais do que o dos homens. Agora, agora de alguns anos, de homens, começou a ter um destaque de novo, que o americano começou a trabalhar isso, viu? Não, ele começou com o Pelé, o Júlio Mazzei. É, Guriano, mas isso ainda levou mais... Se você for ver filmes de Hollywood, de dez anos pra cá... Você vai chegar num ponto que... Você vai ver que a bola, a bola usada no filme é a de futebol. Isso. Não é mais a tal do futebol americano. Ou seja, porque ele já tem a bola do futebol americano, o futebol americano é algo consagrado. Ou seja, os estádios têm noventa mil lugar, têm cem mil lugar, os estádios estão cheios, as verbas todas de cotas vendidas. O cara fala o seguinte, meu, pra que a gente precisa ficar incentivando isso? Então, vamos incentivar o futebol. E os americanos não são trouxa. Tanto é que o futebol hoje, a média do futebol americano, já é a terceira do mundo. Terceira do mundo. Ela só perde, de média, para o inglês, o alemão e depois vem... A média do futebol americano supera, inclusive, o espanhol e italiano. É um absurdo. E o que o Carreira Soló é verdade, que antigamente você assistia um filme americano, eu girava em torno do menino que na faculdade era o cara top do basquete, ou se não era do sofrido jogador do futebol americano, que no fim... E hoje no futebol de campo virou para isso. Não, qualquer filme tem uma bolinha. Você está assistindo na bola de campo. É verdade. E aí, cadê a outra lá? Não, o americano vinha nessa ordem. Era o futebol de campo, depois era... Beisebol? Beisebol, os caras diretamente. Não, o basquete. É. Aliás, era o basquete, futebol de campo, o beisebol... Futebol americano. É. Nessa ordem. Futebol não aparecia. Não. Rara, aí de vez em quando tinha um golfe... E hoje isso acontece demais. Eu queria pedir para o pessoal da produção colocar novamente aquele texto de clarecimento da Enel, por favor, lá do Corinthians. Porque tem alguns torcedores corinthianos aí cobrando isso para colocar lá. Olha lá, Gurian. De novo, hein? O posicionamento oficial da Enel. Essa vai para o meu amigo Caio Campos. Olha, Caio. Estivemos junto hoje. Eu estava na Arena do Corinthians, inclusive. Vamos explicar o que é Enel, Caio? O pessoal quer essa palhaçada de ficar falando aí que ficou rolando. Inclusive, pô, o Neto, o Neto divulgou esse tipo de situação. Tá aí veio a nota colocando para todo mundo as mentiras. A Enel confirmando que não teve, tá aí não há corte nenhuma de energia previsto na Arena do Corinthians. Porque os pagamentos estão em dia. Pô, brincadeira, né, pessoal? A Enel, para quem não sabe, é a nova companhia de energia elétrica da cidade de São Paulo. Que antes era... É, mais antigamente. A gente falava força e luz. Nossa, meu. Eu não sou dessa... Ah, Carreira. Eu sou da Light. Light eu sou. A Light, aliás, no Brasil... Aliás, a Light ia cair no colo do Brasil. O Shijiaque Weck, ministro das Minas e Energias, foi lá e pagou um montão de dinheiro para comprar uma coisa que ia cair no colo do Brasil. Até hoje não explicaram essa transação. A Light não começa. Eu quero saber o seguinte. Aí virou CPFL... Como que era a companhia o quê? Força e Luz. Nossa. Aí o cara vai me perguntar se eu conheço a Inezita, como que era? Alzida, como que é a cantora que você falou? Elisete Cardoso. Elisete Cardoso. Pô, claro que eu já ouvi falar. Mas tá de sacanagem com ele. Não. Ela fazia um programa na Record, inclusive, com o Benito de Paula. Benito de Paula era pianista, começou lá e explodiu. O irmão do Belchior, né? Do Belchior. Não, do Belchior. Sabia, né? Não. Ah, tá vendo? Carreirinha é cultura. É. Você não sabia dessa? Aí eu posso falar pra você, não, mas o Benito de Paula não é da minha época. Ah, não, Paulo, tá bom. Meu amigo particular. Aliás, o Benito fez uma coisa espetacular. Ele foi fazer um show, Carreiras. Tinha, acho que 17 pessoas. Ele cantou e fez o show como se a casa tivesse votado. É um baita artista. Tá, e ele tem uma música que é um... Retalha de Cittim? Essa música é sensacional. Mas o irmão do Belchior, você sabe? Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. É, isso mesmo, cara. Agora, então, ó, pessoal que fica enchendo o saco com essa história aí, meu. Aqui não tem essa, tá? A gente também, esse negócio de Mar, do São Paulo, a gente tá aqui pra defender. E se sair abobrinha, a gente vai... Você falou em São Paulo, dinheiro, pagamento. Então, o Enel é a nova companhia de energia elétrica que substitui a Eletropaulo, que um dia já foi CPFL, que um dia já foi Força e Luz. O São Paulo foi buscar empréstimo bancário de 37 milhões. Pra pagar o salário do Hernandes, deve ser, né? Também. Pra pagar o salário do Hernandes, que o cara não joga. O cara não joga. O cara não joga. É isso que eu tô falando em relação ao Ramírez, Gurian. Olha, o salário dele vem equiparado ao do Ramírez. Ou ao Hernandes. Aí eu te falo, cara. A gente contou o exemplo do Christian de Santo André, ganhando 9 mil reais, 39 anos, 8 jogos às 11 horas da manhã, o cara sendo o melhor jogador em campo, correndo, dando sangue pelo Santo André. Aí o cara, o outro ganhando um caminho de dinheiro e tá sempre... Ah, isso tá machucado, não aguenta jogar o jogo em torno. Aí eu volto a falar. O quê? Se tivesse um contato de produtividade com um jogador desse, será que estaria nessa fase? Então, mas aí, deixa eu explicar uma coisa. Esse contrato de produtividade tem certos problemas também. O Valdívia não topou. Tem certos problemas também, que não é só isso. Não é só isso. Você tem certos problemas para administrar que, de repente, o cara começa a exercer uma pressão em cima do técnico e tal, o cara para pôr para ele jogar. Aí vem o empresário e fica... Porque o empresário tem a participação. Coloca o cara para jogar. Meu, esse lance de produtividade é meio complicado. O que precisa ter é uma administração alinhada. Uma administração alinhada onde o diretor de planejamento respeite um diretor técnico que respeite o técnico do futebol e assim vai. E aí tem a lesão. O Valdívia levou assim. Eu sou chamado para a seleção brasileira, para a seleção do meu país, do Chile. Eu não vou jogar, eu perco produtividade. Eu sofro uma entrada maldosa, criminosa, me quebram, eu tenho que ficar seis meses parado. Então, dá discussão. Então, esse é o detalhe. O cara já logo coloca. Aí se eu me machuco, o Valdívia, como é que faz? Entendeu? Então, é uma situação, cara, que o jogador de futebol, infelizmente, está arriscado a essas coisas. Ele pode se machucar. Infelizmente, ele pode se machucar. Agora, esse lance do São Paulo, falando um pouco do jogador de São Paulo, pergunta para a gente. O São Paulo está tendo uma oportunidade agora, o Cuca, é o tempo que ele precisa para tentar. Olha, se o São Paulo voltar, não voltar com uma outra cara, eu posso te falar que aí realmente não tem mais jeito para fazer com o São Paulo. E eu não estou vendo o São Paulo voltar com uma nova cara, não. Agora, eu não posso falar isso, porque eu acho que a gente tem que esperar. A gente não sabe se eles não estão lá na surdina trabalhando. O que os sortidores de São Paulo reclamam bastante é do preparamento físico dos jogadores. O Carlinhos Neves não pediu a emissão? Saiu, saiu. Ele foi embora, não sei para onde aí, cara. Trouxeram o Carlinhos para resolver essa situação. O Carlinhos, inclusive, chegou quase que numa função de manager também. Seria o cara da experiência, ele tem muito, do saber, ele tem muito. O Carlinhos, eu reputo, entre os 20 maiores preparadores físicos do mundo, ele está ali nesse pacote. Do Brasil, então, certamente. E o que esse cara já fez em termos de São Paulo? Ele, Mouracir Santana, falecido Gilberto Tim, o Melo, que hoje volta com o Luxemburgo, essa dupla inseparável. E outros, Helio Mafia. Meu, o cara foi lembrar do Helio Mafia, meu Deus do céu. Justiça, Carreira. Os caras estão querendo e falam assim, meu Deus. Agora, mas é legal. Você quer jogar história no lixo, Carlos Alberto? Não, não pode. Não posso falar legal. Carlos Alberto. Ele é um puta merda. Helio Mafia, ele está de brincadeira. Roco, lembra o Roco? Era o massagista. O massagista. Você lembra do slogan dele? É. Viva a imprensa, livre e soberana. É. O Roco falava livre, talvez, soberana, pensa que é, mas não é. Você sabe o que ele me contava, que ele falava assim, ó. Onde o senhor estava, seu Roco? Né? Onde o senhor estava? Estava lá no vestiário, tratando o doutor. O que ele tem? Ele chegou com uma dorzinha na perna assim, o cigarrinho sempre na mão. Ele fumava assim, ele segurava o cigarro assim. Mas e aí? Ele falou, não, eu faço o ultrassom desligado. O doutor chega meio soninho, porque ele vai dormir tarde, né? Ele vai dormir às cinco, seis da manhã. Ele fala, isso não é tarde, isso é cedo, né? Então. Então, ele chega, bota a toalhinha no rosto assim, ó, e fica lá na maca. E eu fico com o ultrassom ali desligado. Falta dez minutos pra acabar o treino, eu acordo, ele vai lá, duas voltinhas, mete três que eu canhar, mas é um pouco da jogadora. Você não acha, falava, acha, ele... Pois é. Ô, Guri, aí, você fez o gesto agora aí, me chamou a atenção. Daqui a pouco a gente vai falar com o César Chaim do assunto da... Porque tem que ser aprovado a volta da bebida alcoólica nos estádios de futebol de São Paulo. Deixa eu falar do João Paulo Medina também naquele pacote. Depois disso a gente vai falar. Porque é o seguinte, a maconha tá liberado. Opa! Então, eu vou apelar, que é o meu amigo João Dória, governador do estado, eu vou apelar ele, que ele tá... Não quer aprovar essa lei, mas eu vou apelar. Porque é o seguinte, ah, não pode bebida alcoólica. Agora, maconha no estádio é uma festa, aí pode. Pode, é isso, pode, então. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque agora é hora de falar, né? Que calor humano, que é uma campanha maravilhosa, né, Gurião? Nossa, é espetacular que São Bernardo está realizando e eu presto que você preste muita atenção, porque você faz parte dessa campanha. Sente só. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos estados no site www.saumbernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, pessoal, já sabe aí, você tem roupa que não usa mais, que está precisando, tem muita gente precisando. Então, está parado lá no guarda-roupa? Olha, vamos fazer uma forcinha e vamos ajudar, tá? Essa campanha aí, muita gente precisa. O pessoal fala, ah, mas e sapato? Sapato em bom estado também se pode doar, tá? Entendeu, pessoal? Aliás, frio no pé é o que o pessoal mais sente, tá? Isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal... Mas sapato, calçados também podem ser doados, tá? Então, fica a dica aí. Vamos ajudar a campanha do Agasalho em São Bernardo do Campo, tá bom? E vamos tomar uma água também, né, Guriano? Sem dúvida. Vamos molhar as palavras, mas voltamos já, já. Segurei. Ah, futebol mais debate. Nós fomos para molhar as palavras, vai quebrar a talha hoje. Carreiras, estamos aqui com muitos prêmios para você que está ligando. É, Guriano, a audiência é boa, a audiência é boa, viu, Guriano? Galera, aqui, ó, o Wagner Fileto querendo saber do Ramalhão. Fico te devendo informação, prometo que a semana que vem a gente fala alguma coisa do Ramalhão. Nossa, que bancada está mais cheia do que da Fonte Nova. O Fernando Vicente fala para o César agradecer o Grial Futebol Clube. Ô, César, quem é o Grial Futebol Clube? Opa, esse é um time que a gente joga no Tatuapé todo mês, o Grial. Também quero mandar um abraço para o meu time 2-2-2, que a gente joga aqui perto do Ruti Ramos. É, eu também tenho um time 2-2-2 lá em São Paulo. Ah, é? É, na Capote Valente. Pô, esse é bom, hein? O Gilberto Gil também tem o Expresso 2-2-2. É, é. 2-2-2. Então, aí você já falou de um cara... Também o Gilberto Gil, você também não sabe quem é, não é da sua época, não é do seu tempo. Eu adorava o Gilberto Gil. Até ele mamar nas tetas, né? Agora acabou as tetas, agora acabou o Gilberto Gil. Eu adorava o Gilberto Gil. Agora não consigo ouvir o Gilberto Gil, Chico Buarque, nunca consigo. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enquanto eles ficarem defendendo o que eles fizeram de errado, vou continuar. Aí você vai contra, então, aquilo que ele está defendendo, que na sua opinião não é errado. Mas você não pode tirar a categoria, a habilidade, a cultura do Gilberto Gil. Quando escreveu a Mulheres de Atenas, por exemplo... Eu estou só falando o seguinte, eu não ouço mais. Qual o problema? Não estou falando que eles deixaram de ser gênio. Eu só não ouço mais. Por falar em gênio, em público, você tem um dado aí, né? Opa! Não, não, dos públicos aí da Câmara América. Que os estados estão vazios? Sim, sim. Vamos lá. O Brasil e Bolívia. Foi um bom público, 46 mil pagantes. É, falaram que ia ser 77 mil, né, Carreira? Ficou 30 mil abaixo do esperado, mas tudo bem. Argentina e Colômbia. 35 mil pagantes na Fonte Nova. Para ver o Messi, cinco vezes o melhor do mundo. É uma oportunidade de ver o Messi, né? Não sei quanto nós teremos outra oportunidade de ver um dos melhores da história. Mas por esse valor de ingresso... Paraguai e Catar, 19 mil no Maracanã. Aí está bom demais. Uruguai e Equador, 13 mil no Mineirão. Aí é baixo, né? Para você ver um Soares, um Cavani. Acho que valia a pena essa oportunidade. O Lodeiro. O Lodeiro. O Lodeiro. O Corinthians mandou ele embora, assim, querendo sumir com ele. Uma gozada. Você lembra disso? Lembro. Ele tinha tido uma boa participação no Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas no Corinthians não deu química, né? O Lodeiro jogou no Botafogo? Deu gol. Foi bem pra boa lá. Por isso que o Corinthians contrata. Porque ele tinha feito um bom trabalho no Botafogo. Mas, assim, fez um golaço, hein? Botou a Rasca aí, tá no banco, lá fez um golaço. O futebol tem dessas coisas mesmo. Por exemplo, o Corinthians quando contratou quatro jogadores do Mogi Mirim, aliás, um único trabalho que o Vadão, com todo respeito, mas ainda falam só desse trabalho do Vadão até hoje. Ele tinha... ele veio com o lateral de direito. Não, Valber, Rivaldo, Leto, foram três jogadores. Quatro. Veio o lateral de... É o Carrossel, né? Não, veio o cara da lateral direita lá. Quatro jogadores. É, o Jabu, passa o nome do menino lateral direito que veio lá. E o Rivaldo veio no contrapeso. Contrapeso. Então, às vezes você... O Valber era o grande craque. Não, depois o Corinthians contratou também do Botafogo de Ribeirão Preto, o Luciano Ratinho. Luciano Ratinho, veio o Doni. É. E veio mais o... Depois fez sucesso no São Paulo, lembra? O Leandro, o Genequina. O Leandro. Na verdade, o maior destaque de todos foi o Doni. Foi o Doni. E o Leandro e o Ratinho mesmo foram... Não, mas o Leandro foi bem no Corinthians. Não, o Leandro foi ótimo, não. O São Paulo ele foi. Mas eu tô falando assim, mas quem não teve destaque foi o Leandro Ratinho. É. E não... Apesar que o Valber, vamos falar, o Valber no Corinthians jogou muita bola. Foi. E futebol tem dessas coisas mesmo. Às vezes você... O contrapeso, ele funciona melhor. Aí eu vou buscar o Zenon, que foi ridicularizado quando o Matheus foi contratar. O Gilberto Costa, que falaram, ei, mas esse cara não tem mais joelhos. A troca do Neto pelo Ribamar. Você sabe que uma vez eu falei, Gilberto, você chuta muito forte. Você nunca machucou alguém? Lembra o Gilberto Costa? Sim, um animalzinho. Ele falou assim, não, nunca machuquei, mas uma vez eu chutei tão forte, tão forte, tão forte, que o goleiro, quando o goleiro encaixou a bola, Guriano, sabe o que aconteceu? Não. Caiu o número de trás das costas do goleiro. O Pepe fazia muito disso. Ele me contou essa, eu chorava, falei, você é um sacana, essa é boa, hein, Guriano? Mas então, aí tem, por exemplo, o Leandro Damião, que não virou no Santos, o Pato, que foi trocado com o Jadson, aí o Pato deu certo no São Paulo, o Jadson... O Jadson é o maior contrapeso da história, o Jadson deixou o São Paulo assim, com cheirinho. Em compensação, trouxe um sabor pro Corinthians, que só seria perfeito se o Jadson fosse mineiro, mas o Jadson é paranaense, né? Mas e o sabor de Minas? Então, aí por isso que a gente tem que falar aqui do que é o sabor de um pão de queijo mineiro gostoso, é o sabor em Minas. E aí, galerinha, que eu não sei mais se é bancada ou se é uma rodinha de poltronas, né? Vocês estão revolucionando. Beleza, gente? Ó, a gente estava aqui no supermercado Baronesa e estava olhando aqui o sabor em Minas, que é o melhor pão de queijo do Brasil. Inclusive, nós fomos aqui na padaria, comemos o sabor em Minas, quentinho, gostosinho. É, porque o supermercado Baronesa serve quentinho na padaria. E o sabor em Minas, para você levar para casa, levar para o seu escritório, para o seu bar, para o seu comércio, tem diversos tamanhos. Ó esse, por exemplo, com o tradicional, certo? Tem bastante aqui, ó. Gostou? É sabor em Minas, nos supermercados Baronesa, aqui em Mauá, ou então naquele pertinho da sua casa. E aí, galera, vamos comer um pão de queijo depois do programa? Segue daí! Então, ó, pessoal, já sabe, meu, pãozinho de queijo sabor em Minas não tem nada melhor. Inclusive, agora, já comemos uma pizza, mas antes de dormir ainda cabe um pãozinho de queijo bem gostoso. Aliás, no Gurian cabe um pacote. Sempre. Carreiras, aquele seu escritório maravilhoso ali tem tudo de bom. Ele tem boa ventilação, boa luminosidade, excelentes cadeiras, poltrona, tem um sofá espetacular também. De grandes histórias para você contar, porque tem muitas reuniões importantes, são feiras ali. O cafezinho, então, é espetacular. Agora, com aquele café maravilhoso, se você montasse uma cafeteria, você ia ficar melhor, porque você tira um café ali que eu vou te falar, hein? Gostou, gostou do meu café. Vou botar um pãozinho de queijo com aquele café. Ó, o cara é folgado, fala pra mim. O cara já tá querendo que eu sirva pão de queijo pra ele toda hora, meu. Aliás, eu ia agradecer a Saeco, que é parceira da gente, que manda esse cafézinho gostoso aqui pra todo o pessoal da TV+. O pessoal da minha sala também tem um café da Saeco especial lá, a maquininha da Saeco, que fornece um café bem especial pra gente. Mandar um forte abraço. Mandar também aqui, Gurel. Estou levantando mais que Zay, Pizek, William, Maurício e Bruninho juntos. Quem é isso daí? Alguns levantadores do vôlei. A vôlei também você não sabe o que é, né? Não, cara. Esses caras também você não viu jogar. Pô, lógico que eu vi. Ah, tá bom. Aliás, meu, Santo André era o reduto do vôlei. Você tá de brincadeira. O William daqui. Não, o William? O William? O William não, a seleção brasileira era daqui. Ah, sim, era do Pirelli. Você tá de brincadeira. É. Carreiras e Gurel, boa noite. Vocês acham que o Neymar foi uma falsa promessa para o futebol? Ele é do bairro Campestre, Santo André, Ricardo Ventura. Bom, vamos começar. Ricardo, claro que não. Falsa promessa, não. O Neymar, ele tem uma carreira vitoriosa, tá? Não. Os últimos momentos dele estão atrapalhados. Vamos, não. Não. Ah, não? Já ganhou o quê? Vamos lá. Vamos. Vamos numerar pro cidadão aqui. Vamos, vamos lá. Paulista. Brasileiro. Brasileiro. O índio também já ganhou o paulista. O índio já ganhou o Brasil. O índio já ganhou. Libertadores de América. Champions League. Ah. Espanhol. E aí, o que mais? Espanhol. Bom, espanhol foi uma porra. E aí, o que mais, Gurelhan? O Neymar sozinho ganhou isso. Hã? O Neymar sozinho ganhou isso. Porra, mas nós estamos falando de tênis ou de futebol? Estamos falando de futebol. Mas então, pô, então como é que o Neymar sozinho? Então, então. Então não é só o Neymar. O Pelé ganhava sozinho? Olimpíada. O Pelé ganhava sozinho? Outra coisa. O Neymar ganhou um título que nunca nenhum outro jogador de nome, que vestia 10, fala assim, eu sou do... A Olimpíada deu o título da medalha de ouro para o Brasil. Como é que você fala que o cara não ganhou nada? Agora. Pera aí, ô, ô. Não falei que ele não ganhou nada. Falou sim. Não falei que... Não, senhor. Falou sim. Não falei. Você, Gurelhan, disse que o Neymar não ganhou nada. Falei isso, Chaim. Falei isso. Falou que ele não deu uma carreira vitoriosa. Eu falei que tinha ele, ele falou que não. Não. Pera aí. Quando você coloca carreira vitoriosa, eu digo o seguinte. Ganhou a Copa do Mundo. Ah, mas então... Só a Copa do Mundo? Então o Messi... Então os jogadores da Inglaterra de 66 para você são os melhores jogadores do mundo e só ganharam uma porra de uma Copa do Mundo. Não, são importantes. Isso é importante. Agora, você tem que entender que o Neymar, quando ele ganhou coisas importantes, ele ganhou coisas importantes ao lado de jogadores importantes. Verdade. O Ganso saiu do lado dele e foi ser um baita de um craque no São Paulo, não é isso? Não. O André Balada, nossa, sensacional. Pô, o tal do cabelinho loiro do Palmeiras, que ganhou um caminhão por mês aí, né? O Lucas Lima. Sensacional. Tudo é, né? Zé Love. Zé Love. Zé Love, né, Gurelhan? Nossa, Gurelhan. Aí a hora que você bota o cara com o Messi, aí eles vão estar para um timaço. Você entendeu? Agora você está de brincadeira agora. O Neymar, na seleção brasileira, ele precisa ter outro tipo de postura. Ele realmente, tá? Ele faz gol, tá? Faz gol. Mas é o seguinte, só que, meu, precisa evoluir. Precisa ter uma série de uma cartilhazinha na seleção que um ídolo como ele precisa fazer essa cartilha. É o que eu condeno. Essas situações que têm acontecido com ele são situações extra-campo. Eu acho que está um pouco atrapalhado para a vida dele, né? Mas eu tenho que ver o cara dentro do campo. Agora, pô, é contusão atrás de contusão. 18. Tudo isso acaba acontecendo o seguinte, significa o quê? Meu, se a cabeça não tiver centrada, o psicológico não tiver legal, a contusão acontece, Gurelhan. A contusão acontece. Isso daí é comprovado. É, eu vou falar sério agora. Eu brinquei na questão do Neymar, evidentemente, que eu não sou o idiota de que eu acompanhei o Neymar na escolinha do Santos. Filhezinho de Borboleta ainda. Quando o Luxemburgo chamaram de Filhezinho de Borboleta, e com razão, que ele tinha um... Era um grinde mais, tadinho. Mas serão que não vamos discutir a qualidade técnica do Neymar. Isso não se discute, isso é ponto. Agora, o Neymar está conseguindo jogar tudo isso para a janela fora, no lixo, quando ele, por exemplo, nos últimos quatro anos, teve 18 lesões. 18. 18 lesões. Ele ficou 372 dias sem atividade. É como se ele ficasse um ano e um mês e meio inteirinho sem jogar futebol. De quatro anos, ele perdeu um quarto. Então, um cara que fez o que ele fez do Santos, que ajudou o Santos nas conquistas importantes, que teve, como o Libertadores, que fazia muito tempo... E o Morissi é grato por isso, porque o Morissi também nunca tinha ganho a ver o Libertadores. Campeão Olímpico, uma medalha que o Brasil perseguiu durante muitos anos. Você tem razão. Aquele timazo do Barcelona, ele foi uma peça interessante. Mas quando ele coloca a questão do eu acima de tudo, num negócio que tem que ser grupo, e muita gente ruim ao lado dele, dando mau conselho... Aí, Neymar, infelizmente, você está arranhando todas essas conquistas maravilhosas e que dificilmente outros jogadores vão conseguir, por essas lambanças que você está fazendo. E aí, Gurian, para derrubar mais uma vez a sua tese aí de jogador, um jogador só, que é campeão, como você falou aí, criticando, querendo criticar o Neymar, né? Diga para mim, por que o Messi não é o Messi, seguindo, aproveitando aqui o gancho do Wagner e Fileto de Paulo e César, o menor do campo, o que está acontecendo com a Argentina? Agora, te pergunto. O Messi, por que o Messi, já que você fala que é esse cara que ganha jogo, por que a Argentina não ganha jogo? Eu vou explicar. O Messi é argentino, mas pensa como o espanhol. Se ele jogasse na Fúria, ele já teria sido campeão do mundo com a Espanha. É claro também com a Iniesta, com aqueles caras lá. Você está de brincadeira, Gurian. Eu vou falar qual é o problema da Argentina. Um problema que o Corinthians vem vivendo. A saída de bola da Argentina. Não existe. Aqueles caras lá ficam batendo cabeça um atrás do outro. A bola chega para o Messi... Quadrada. Quadrada, Gurian. Você está de brincadeira. O Messi é um cara para jogar com um jogador inteligente. Você vê que ele não consegue achar o Agüero no campo. Ele não consegue achar o Agüero no campo. Agora, o pessoal... Mas o Agüero também... Tem que... Não, não. É craque. O Gurian, desculpa. O Agüero, ele tem um jeito de jogar muito parecido com o Soares. Sim. Meu, até o físico deles parecem. Agora, o Messi não consegue fazer uma jogada de deixar o Agüero na cara do gol. Agora, a bola chega no Messi de uma forma... Você está de brincadeira. Ele não tem opção. Porque o Messi, ele é um jogador... Quando geralmente a bola vem para ele, ele faz uma tabelinha curta com alguém e já vai e já parte para driblar dois, três. Mas a Argentina não tem esse cara, Gurian. Os cabeças de bagre que tem na Argentina, de saída de bola, é brincadeira. O meio de campo da Argentina é totalmente poluído. E aí acaba... Aí você fala, pô... Então, só o Messi não vai ganhar nunca a Argentina, Gurian. A marcação dele em cima do Messi já é dobrada. E a bola vem quadrada ainda. E olha o que eu coloquei aqui, que eu falei que para mim essa Copa América é da Argentina. Só que por esse jogo, a Colômbia... A Colômbia foi mais ou menos aquele Corinthians do Carilli, de 2017. Ficou deixando a Argentina com o posse de bola, mas a Argentina foi lá e pumba, um gol. Foi valendo o gol, outro gol. Porque o goleiro da Argentina em si, Gurian, não fez nada na partida. Mas que coisa, o Messi é um negócio inexplicável. Em compensação, o Ramos Rodrigues acaba com o jogo na Colômbia. Ele joga demais. E já nos times que ele passou, já não teve tanta expressão, né? É aquele caso. Podemos dizer que ele é igual ao Guerreiro. O Guerreiro na seleção do Peru já... Aliás, está para se tornar agora o maior jogador da história, de gols, de artilheiro, tudo, da seleção do Peru. Em compensação, nos times que ele joga, ele é medíocre. E como é que está a média do gol? Superando o Guerreiro, já. Média do gol? Vamos lá. Ele voltou agora. Se você for ver, quantos gols ele deve ter feito no ano? Uns oito. Que mês nós estamos? No seis. Seis, cinco de futebol. Seis, então... E aí? Cinco de futebol. Mas ele teve menos, né? Porque ele teve a questão do doping lá e tal. Não importa. Ele está... Essa média, a culpa é dele. A culpa é dele. Aí você vai falar assim, que é só bola rolando dele. Então, se você quiser... Caso você queira falar de bola rolando, qual é o maior trilheiro da história do Corinthians? Por minuto jogado. Puta, por minuto jogado? Pô, aí você nem pegou. Aquele que veio da ponte lá, cara. Grosso pra caramba, cara. Como é que ele chama? Ô, Jabur, ajuda a gente aí, Jabur. Meio da ponte? É, cara. Um grandão. Cara, gente boa pra caramba, cara. Mas ele era... O rei? O rei. Não, não. Mais recente, cara. Ele, meu... A média dele, lembra? Que ele veio pro Corinthians. Ele era bem grandão, mas ele era... Porra, cara. Era um jogador... Acho até que ele deveria ter tido mais oportunidade. Nós vamos achar. Isso aconteceu com o Gustavo também. Não tiveram paciência com ele na primeira passada. Ah, mas, Gurião, tem certos jogadores que... Pra entender o Corinthians demora, Gurião. Eu conto sempre a história aqui do Rodriguinho. O Rodriguinho, pra entender o que foi, foram quase quatro anos. Aí, depois de três anos e meio, ele no Corinthians, aí começou a jogar bola. Rapaz, me deu um branco agora, hein? Ah, mas o nome dele, ele não... Gurião, o nome dele eu vou pedir pro Jabur, ver se o Jabur ajuda... Veio da ponte? Era nove? Sim, nove, nove, nove. Vamos ver se o Jabur ajuda a gente aí. Entendeu ou não? Veio da ponte. Deixa eu ver. Veio da ponte, o Corinthians trouxe. Rui Rei, o Corinthians tinha... Trouxe o Carlos, Juninho, Edson Abobão. Eu vou pedir aí pro pessoal Gugá aí, ajuda a gente, né? Não é difícil de colocar, entendeu, Gurião? Branco ou negro? Hã? Branco. Ô, Gurião, fala aí, fala aí do... Do quê? Dos prêmios, é que eu vou achar isso aqui. Vou falar dos prêmios, então, que você está concorrendo, participando aqui do Futebol Mais Debate. São prêmios muito legais, são prêmios que vêm pra você, são prêmios que eu estou falando aqui pra aparecer na telinha ali e eles não estão aparecendo ainda. Por exemplo, o jantar pra duas pessoas lá na Costelaria Berlim, tá vendo? Duas pessoas, você não vai sozinha, porque tem coisa chata que é comer sozinho, né? Por isso que o Carreiros da Manhã tá me convidando pro aniversário do Enzo, que eu irei com o maior prazer. Ah, aquilo lá é pra ele? Você pegou agora um pouco? O Rodízio na Pizzaria. Ele não sabe o que que é? Se eu tiver sendo brincadeira. Ótimo, ele vai ficar de acordadinho de hoje pra amanhã. Você está de brincadeira, Gurião, você está de brincadeira. Ele vai ficar de acordadinho de hoje pra amanhã. Aí fica mais gostoso ainda, né? O Rodízio lá na Trípoli, Pizzaria, tá vendo? Pra duas pessoas também. Um almoço pra duas pessoas lá no Lagábia. Um jantar pra duas pessoas lá no Sete Mares. Três pares de válsia pra profilaxia da Odonto Company. Tem também o poderoso timão lá do Ipiranga, que está sorteando um par de convites para o evento que acontece neste dia 20, a partir do meio-dia, lá na rua Silva Bueno, 1747. Gustago vai estar lá, recebendo você corintiano, você que não é corintiano, tá? Batendo um papo bem gostoso, bem legal. E daqui a pouco a gente vai sortear convites pra você ver. É, tô recebendo mensagem aqui que pessoas irão lá pra ver Carlos Alberto Carreiras. É, vai concorrer com... Vai passar lá e já vai comprar um presente pro Enzo. Vai mostrar meu gol lá. Vai mostrar meu gol lá. Você que não capricha no presente do Enzo não, amanhã, viu? Pra você ver só. Ah, tá bom. É, o pau comendo na casa de Sinhar. Aqui. Lembrou? Hã? O nome do menino que veio da ponte. Cara, é tão engraçado ele, cara. O jogador. Pô, cara, eu vou pedir aqui pro pessoal ajudar a gente aí. Cara, sinceramente não me vêem. Ele é um grandão. Ele por minuto jogado, a média dele é absurda. Entendeu? Ele jogou pouco, né? Então, nessa linha sua aí de... Ágora. Eu vou lembrar o nome. É Benazzi? Não. Alguma coisa assim, cara. Um grandão, cara. Mas bem grande. Teve o Finazzi. 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 O Finazzi. Sério? O Finazzi é a maior média. O Finazzi é a maior média de gols por minuto. Porque o Benazzi, o Benazzi foi um lateral direito que apareceu muito bem no 15 de Jaú. Aí foi jogar no comercial de Ribeirão Preto, quando o Doutro Menezes era técnico. Aí ele veio jogar no Palmeiras. Até teve o dedinho de um outro técnico que tinha passado pelo comercial, que era o Paulinho, que tinha apelido de Capitão Piranha. Foi lateral direito internacional de Porto Alegre, inclusive. Aí tornou-se um grande treinador com a especialidade de salvar clubes do rebaixamento. E ganhou um dos últimos títulos importantes da história do Português. Que foi o Acesso, depois campeão da série. Lembra disso? Grande treinador. Aí, ó. Então, o Finazzi. Finazzi. O Finazzi, nessa linha, é o maior artilheiro da história do Corinthians. E mandar um abraço aqui pro Giovanni Gazioli. Abraço, Carlos Carreiras. Outro pra você, Giovanni. E você vê como é que a vida é engraçada? Outro dia eu falei do Finazzi aqui, você me deu uma puta escolembada e hoje eu me falo o nome do Carlos. Não, não, eu já escolembia aquele dia desse jeito que eu falei que o Finazzi, naquele dia eu já tinha falado que o Finazzi também era artilheiro. Emerson Santos, Natan, bom pastor. Aí, ó. Temos, será que teremos algum jogador que jogará campeão no ABC? Pô, não entendi. O Natan, escreve direito, né cara? Não dá pra entender nada, meu. Ele não tá querendo falar do Fabiano que tá jogando lá no Internacional? Fabiano não. Fabiano não? Donato. Donato. Nonato. Nonato. Será que ele tá querendo dizer isso? Não sei, eu sei que o Nonatinho tá jogando bola, aliás, vamos tentar, é que terça-feira é um dia difícil pra jogador, mas vamos tentar casar uma agenda com ele que agora de repente tá parado, tá treinando por aí, sei lá, trazê-lo aqui no... Essa semana praticamente de folga pra todos os clubes no futebol do Brasil, né? E aí sim, a partir da semana que vem, aí todo mundo voltando a treinamento e aliás nós teremos... E, Gugliel, nós teremos o Gil no Corinthians, Gugliel? Tem correntes dizendo que sim, que tá, não diria próximo, mas assim, com encaminhamento excelente, o Gil tá trabalhando bastante, o Flamengo também estaria interessado no Gil, né? E o Luciano, a volta do Luciano? Ele não fez a sétima partida pro Fluminense ainda, né? O Corinthians hoje que emprestou o Richard pro Vasco... O Luciano, você lembra que o Luciano começou muito bem, ele teve uma lesão de joelho? É, gravíssima, né? Aliás, pode dar negócio com o Fluminense, sabe por quê? Mas depois ele votou bem, ele votou bem. O Walter, o Walter, que não vai ficar mesmo no Corinthians, é uma pena. O Walter repensa, mesmo no Corinthians... Eu não sei, Guglielmo, eu também acho que não. Mesmo no Corinthians, tem 30 dias... Eu não acho que não. Hã? Eu acho que ele vai... E aí o Fluminense tá mexendo pra levar o Walter. Aliás, o Fluminense que é o Buffon, que é o Walter, o Fluminense que é todo mundo também. O Walter, se ele não sair agora do Corinthians, daqui a um tempo ele vai olhar pra carreira dele e falar assim, Pô, por que eu não tentei ser titular em alguma equipe grande, né? Porque do jeito que tá o Cássio, é difícil. Como você tá uma... Mas você se reserva de um Cássio e, queira ou não, você joga boas partidas por ano com o Carlos. O Walter joga boas partidas. Não, ele fez uma partida contra o Cruzeiro que vai lembrá-lo pro ano todo. Ah, mas não é só isso. O ano passado, em 2017, nós tivemos ele importante pra caramba. O Cássio precisou sair, eu acho que foi por causa de eliminatório, alguma coisa. Não, eliminatório, eu acho. Então, seleção. E ele entrou e catou um pênalti lá contra o Atlético Paranaense. Mas são exceções também. Se você pegar, por exemplo, agora, compromissos com a seleção que o Cássio tá tendo, o Campeonato Brasileiro para, entendeu? Doutor, veja só. Ah, mas... Mas são poucos jogos para um jogador do Walter, do nível do Walter... Fala nisso, ou então é o seguinte, o Corinthians pode trazer também o Vanderlei, né? Que o tal do São Paulo, ele fez o que fez pra mandar o Vanderlei embora. Ah, mas me deram uma justificativa. O Vanderlei já fez seis jogos com a camisa do Santos. Se ele fizer mais uma partida, esse ano ele não sai mais. E pela idade dele... Não sai mais pro time daqui. É. Tá aí. Mas é que não tem mercado lá fora. E pela idade dele, aquela história de fazer um bom contrato, sair... Mas ele também é um jogador pra ser banco também. Rola esse papo. Ele é muito bom pra ser um jogador. Rola esse papo. Ô, Gurião, deixa eu te explicar. Tô dando informação, Carreiros. Ó, o São Paulo lhe passa e o Santos fica. É uma baita de uma burrada tirar o Vanderlei. Já mandaram embora o outro goleiro reserva, o Vladimir. O Vladimir, que é um baita de um goleiro também. Tá arrebentando o Bahia, né? Já mandaram... Não, não, não. Bahia tá o Douglas, que era do Corinthians. Mas comeu... Não, o Vladimir jogou. Outro dia eu vi o Vladimir jogando. O Vladimir, eu acho que ele tá de titular do Figueirense, eu acho. Vladimir. O Vladimir tá de titular, acho que do Figueirense. Gente, eu vi o Vladimir outro dia, ele pegou... Mas não é o Vladimir lateral, não, viu, meu? Não, não. O Vladimir é goleiro. Porque o Vladimir lateral é do seu tempo, né? É, esse é. Aliás, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Isso. O Vladimir, se não me falha a memória, nunca foi exposto. Curioso. Havaí. 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 Tá no Havaí. Isso mesmo. Isso. Foi, porque deram uma canseira no Havaí e o Vladimir segurando a onda. E interessante que o técnico do Havaí, o Jerinho, foi goleiro. Foi goleiro. Eu vi o Jerinho jogando. Foi goleiro. Em Ribeirão Preto, no Botafogo. O Jerinho, eu já não lembro dele, não. É. Em Ribeirão Preto, eu lembro que eu fui assistir Corinthians e Botafogo na final lá. E eu no meio dos caipiras lá. Na torcida mesmo dos caipiras, me passando de caipira lá. Se eu ia do gol do Corinthians, eu ficava quietinho lá, porque senão eu apanhava do caipira. Mas você não tem jeito de nós, não. Não, eu sei que não tem, mas eu, meu... E os caipiras lá, bravos lá. Eu falei, meu, eles vão me arrebentar aqui, cara, se eu der o grito aqui, cara. Só digo o seguinte, se não é nós caipira, esse país não anda. Aliás, eu vou falar o que é pra você. É, amigo. Ribeirão Preto sempre me trouxe boas lembranças lá, porque o Botafogo foi campeão. E também, em 1995, eu fui assistir as duas partidas, né, de Corinthians e Palmeiras. Aquela partida, aquela final memorável, né, daquele título de 95, onde o Marcelinho faz aquele bolaço de falta. E o Miller pula, deu do gol, foi pra tentar. Atrapalhando, velhoso. O Miller foi inteligente, né. Ele foi inteligente e falou, vou tentar, porque ele sabia que o Marcelinho ia, só que ele não pulava. E teve aquele golaço do Alivelto. É? O golaço do Alivelto. O golaço do Alivelto, mas assim, pouca gente lembra que foi a última partida do Roberto Carlos, né, e ele bateu aquele pênalti ridículo, você lembra disso? No primeiro jogo, na primeira partida? Que ele bateu o pênalti, que a bola saiu fora da grande área, Guriá, você lembra disso aí? É, ele tava indo para... Não, ele tava indo embora, a torcida do Palmeiras ficou doida com ele. Não, eu tô querendo lembrar o time da Itália que ele foi jogar, Parma. Foi no Parma, foi pro Parma, né. Mas você lembra que ele, seria importante, inclusive, o pênalti pro Palmeiras, ele bateu o pênalti, a bola saiu entre a risca da grande área, tá, e a bandeira descanteia. O Roberto Carlos, quer dizer, o pênalti, só não superou o pênalti mais batido, o mais mal batido da história, sabe qual foi, né, Guriá? Do Roger contra o Figueirense. Não. Do Pato. Do Rivelino contra o Comercial. Do Pato em cima do... Do Pato em cima do... Do Adida. Do Dida. Do Pato contra o Dida. Do Pato contra o Dida. Não, vamos dizer assim que o Dida foi esperto. Do Rivelino... Contra o Comercial em Ribeirão Preto. Onde foi a bola, não lembro. Foi lá no Parque Aquático do Comercial. Chocou lá em cima. Não. Eu tava no arquibancar, na Caísa, eu falei assim, meu pai, nossa, pai, esse Rivelino chutando falta, ele mata os caras, agora que não vai ter ninguém na frente, meu pai falou, é... E o Rivelino só chutou esse pênalti na vida dele, falou, pô, você tava lá, eu falei, tava lá. Então, mas você sabe que é uma coisa engraçada. Eu, por exemplo, vou te falar do Carreiras, vou bater uma falta. Se você me tirar a barreira, eu saio da bola. Eu bato pênalti, eu bato. Mas se você, por exemplo, eu vou bater uma falta. Você é um completinho, né, Guri? Você é completinho. Mas se você tirar a barreira... Você é completinho. Eu perco a referência, então eu já não bato. Então, eu já não sei chutar pro gol, sem, assim, decidir uma bola parada, sem chutar. Você entendeu? Você seria um jogador singular, não? Totalmente singular, Gurião. Eu sou um cara super singular da vida. Vamos ouvir agora essa dica do singular, que depois eu vou contar qual foi o pênalti mais mal batido da história. Olá, Carreiras. Olá, telespectador do Futebol Mais Debate. Queria bater um papinho com você, pai e mãe. O que é que você quer deixar pro seu filho? Uma excelente herança. O quê? O conhecimento, né? Que ele entre numa excelente faculdade. Por isso, eu te trouxe no singular ângulo. E a Débora vai falar sobre o Enem Mais. Fala pro pessoal. É isso aí. É um curso específico pro Enem. Ele tem início em agosto, vai até novembro. No período da tarde, nas nossas unidades de cursinho. Tem um preço super reduzido. E você ainda pode conseguir um desconto participando do nosso concurso de bolsas. E como é que faz pra participar? É só acessar o nosso portal www.singular.com.br e fazer a sua inscrição. Tem só esse singular ângulo. Ele é campeão em colocar aluno na faculdade. Você sabe que aqui tem ensino de qualidade. Então, vem pra cá. Então, já sabe. Quer que seu filho entre numa faculdade de primeira, tem que fazer o singular ângulo vestibular. Certo? É isso daí. De primeira em todos os sentidos. Fica a dica. Certo? De primeira em todos os sentidos. De primeira prestando vestibular uma vez só. De primeira pela qualidade da universidade. Bacana. Né? Vamos lá. Gurian, qual foi o jogador que até hoje bateu o pênalti? Eu sei que você fala assim, meu, esse cara é louco. Foi na Espanha, um jogador brasileiro. Falei do Júlio César, você falou que não. É. Só lembrando aqui, Lucas Serra. Um abraço, Luquinha. O Carlos Eduardo Rachiche. Grande Palmeirense. Forte abraço, Rachiche. Carlos Delfino. Galera assistindo a gente aqui, ó. Vamos ver se o pessoal aqui no WhatsApp tá mandando aqui, ó. Alguma dica aqui, quem foi. Não, ninguém sabe ainda. E você lembra de um zagueiro do São Paulo chamado Ivan? Putz, eu lembro. Ivan, ô terrível, lembra? Ivan, ô terrível. Ele bateu um pênalti, pessoal. Ele bateu um pênalti, tá? Vamos depois procurar no YouTube. O Corinthians teve um ponto também. E se der pra gente colocar ainda hoje, Vitão, vamos tentar achar esse pênalti do Ivan, ô terrível. Simplesmente a bola saiu na lateral. Nossa. A bola saiu na lateral, goleiro. O Ivan, inclusive, ele foi depois adaptado à quarta zaga. É, é um baita jogador. Era jogador, jogou na Espanha. Não, mas foi na Espanha que ele bateu esse pênalti. Não, ah, você sabe o que você me confundiu? Você falou assim, foi na Espanha. Aí me veio um zagueiro de seleção brasileira na Copa de 82. Quando você fala assim, agora tá, agora a gente pega. Porque por isso teve um Ivan também, ponta direita. O terrível, né? Mas qual que você tá falando de jogador? Não, quando você falou assim, um brasileiro que perdeu um pênalti na Espanha. Ah, você achou da... Eu achei que tivesse sido na Copa do Mundo. Tanto é que eu falei, o Júlio César, que você falou, não, mas esse acertou a trave. É, não. O imperador, que era do Guarani na época. Mas aí também, esse jogo foi brincadeira, hein? Foi. Júlio César, Platini, Sócrates, tudo no mesmo jogo. Foi. Tudo no mesmo jogo. Não tinha minhoca chutando bola. Aí eu posso falar, a gente, às vezes a gente fala de zagueiro, pouca gente lembra do Júlio César, hein? Monstro! O Luizinho era muito clássico, né? É, não dava pontapé, né? Os anos não dava pontapé. Luiz Carlos Gauter. Aí já não lembro. Você sabe que o Luiz Carlos Gauter, eu fiquei muito emocionado. Eu fui num churrasco uma vez e ele estava lá. Estava ele, estava o Dorval, estava o Minelli. E ele me fez um elogio ali, ele falou, esse aqui, ó, era dos nossos tempos. O Minelli falou assim, é. Ele falou, porque esse aqui nunca misturou o que o jogador faz fora de campo, por isso que aquele dia eu falei aqui do Neymar. Neymar, quando a gente fala do Neymar, jogador de futebol, talento, dom que Deus lhe deu, coloque de que maneira você queira colocar, é fantástico. Agora, o que ele está fazendo fora de campo, eu vejo como um prejuízo para a carreira dele. Por quê? Porque ele está sendo muito mal orientado. Aí aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, cabe muito. É, mas se você for analisar, o Neymar anda mais com o pai dele, né? Então, mas o ponto, quer que eu seja mais claro. É, mas aí é complicado, viu, Gurão? E os parça, e os parça? Aí eu não vou... Os puxa-sacos, puxa-sacos. Aí, cara, é paciência, Gurão, é complicado essa situação, viu? Então, por isso que quando eu falo do Neymar, eu vou falar agora só do Neymar jogando bola. Caso de polícia e administração de bens pessoais dele, esquece, não falo mais. É, vamos aqui, ó. Mas vamos mandar um abraço aqui, ó. Acabei de ver no YouTube, correu reto para bola e bateu de três dedos. Ivan Rocha, a galera aqui acompanhando, viu? Ivan Rocha, o nome do coitado. É, o jogador mulato, eu lembro dele, sim. O Bruno Senhorides, você vê que o pessoal é esperto aqui, o pessoal vai... O Bruno, a gente brinca com o apelido dele aí, Ivan, o terrível. Eu não lembro se ele tinha esse terrível. O Ivan terrível, que eu lembro, eu volto a repetir, o que tinha jogado no Corinthians. Não, mas isso aí, olha lá, Gurão. Mais ou menos na mesma época. Não? É. Não, não, era ponta. Jogava de sete. Eu não lembro do Ivan. O Corinthians teve um ponto chamado Ivan. Teve, Ivan. Ó, só se foi em 1850. Não, não, não. Gurão, você está de brincadeira. Oitenta e sete, Jaburo, oitenta e oito, por aí? Oitenta e... Você está louco, cara. É, o Jaburo já já fala. Oitenta e sete... O Jaburo é nosso ponto eletrônico aqui. Ó, o time Everton, Viola... Ó, o time que você fala, o Wilson Mano. Everton, Viola, o Wilson Mano, no ataque João Paulo. Onde você está achando o Ivan aí? Teve Ivan, o Ivan, inclusive, veio da base do Corinthians. É? Veio da base do Corinthians, do terrão. Ó, vamos pedir ajuda aí, ó. Opa, pode puxar aí. Eduardo Gaiar, só está assistindo a gente. Forte abraço, Edu. Só mais uma coisa, eu não quero dizer que o Ivan não tenha tido esse terrível associado... Eu não me lembro de ter chamado o Ivan de Ivan terrível. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Na opinião da mesa, qual foi o melhor cobrador de pênalti que foi... Que já aconteceu? Fábio Augusto, ele é do Bahia de Santa Maria. Na minha opinião, Evair. Evair, Djalminha, Edmundo, embora tenha perdido um no Mundial, Zico... Não, o Edmundo já... Zico, Ita, Romário, Bebeto, não, Bebeto... Não, o Romário perdeu pênalti. Romário perdeu pênalti. Não, mas não tão... É, mas que era um grande batedor, não se discute. Porque o Pelé também perdeu pênalti. Platini perdeu pênalti, Pelé perdeu pênalti, Beckenball perdeu pênalti. O Evair, ele perdeu... E eu estava num jogo desse. Eu perdi dois pênaltis na minha carreira. Marcelinho, Carioca, excelente batedor de pênalti. É, mas também na hora do vamos ver... Não tem como lembrar do... Pouca gente lembra. Pouca gente lembra. Amoroso, bom batedor de pênalti. Neto, bom batedor de pênalti. Cláudio Adão, excelente batedor de pênalti. Edu, irmão do Zico, excelente batedor de pênalti. César, maluco. O Guriakém foi... Quais foram os jogadores que fizeram os gols? Em cima do Vasco na final do Mundial. Do primeiro Mundial do Corinthians. Edu. Kleber. Fernando Baiano. Fernando Baiano, aliás. Fernando Baiano fez, era menino. Rincon. Rincon. Marcelinho perdeu. Ah, bom, então eu ia falar isso. Exatamente. Perdeu nessa e perdeu naquela semifinal com o Palmeiras. Não, não, estou falando pra você. Os dois pênaltis mais importantes... Antes da história do Corinthians, ele perdeu. Mas qual foi a pergunta, Carreiras? Qual foi a pergunta? Justamente o que eu queria saber, você ia lembrar que o Marcelinho perdeu esse aí. Sim. Eu ia falar, porque pô... Sim. Perdeu contra o Palmeiras numa semifinal de Libertadores e perdeu no Maracanã. É que no Maracanã não aparece porque o Corinthians foi campeão. O Edmundo também perdeu nesse dia. Aliás, o Edmundo foi o que perdeu. Perdeu o gol do título, né? O Romário bateu super nervoso, a bola bateu na trave e entrou. Quase perde também o Romário. E tem mais o último jogador do Corinthians. Foram o Corinthians... Não, o Marcelinho perdeu. Então foram quatro. Então quem fez? Foi o Fernando Baiano. O Rincon. O Edu. E quem é o quarto? Aí a galera que tá assistindo a gente pelo Facebook, vamos acompanhar quem foram os quatro jogadores. É legal saber. Ricardinho? Não. Não foi o Ricardinho. Agora eu estou em dúvida se não. Foi o... Pênalti do Ivan Rocha no ponto. Gente, vamos mostrar o pênalti, já que nós estamos falando de pênalti. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhada, pessoal. Vamos lá. Olha lá, olha lá, gurião. Olha lá que pênalti bacana. Olha lá, dá uma olhada isso aí. Olha que cidadão, dá uma olhada. Meu. Olha só. Hã? Olha só. Correu, bateu. Olha lá. Fala pra mim. Fala pra mim. Nossa, ele cai de cara no chão. A impressão que eu tenho ali é que ele fala, meu Deus do céu. Fala pra mim, meu. Eu vou fazer um buraco aqui e vou entrar dentro. Onde que o cara... Ó, a bola foi quase na bandeira, na lateral do campo. Você tá de brincadeira. Cara, é mais difícil fazer isso que fazer o gol. Não é não? É, se você tentar fazer isso novamente, ele não vai conseguir. Mas, gurião, eu uma vez, no Pacaembu, cara, eu mandei a bola no placar. E olha, era um goleiro fraco. Era um goleiro que era simplesmente tirar a bola dele. Quem era? Ah, jogava... Carreiras, isso que eu admiro em você. Você fala com a mesma naturalidade de quem fez um gol olímpico na Vila Belmiro. Isso. Um gol olímpico no Pacaembu. No Pacaembu. Na Vila também você não fez? Na Vila eu fiz um goleiro de falta. De falta. De falta. Quem quiser estar em dúvida e ficar me zoando, pessoal, Carreiras Maradona. Pode procurar que vocês vão achar. E conta também com naturalidade esse gol que você jogou forte. Isso que eu admiro em você, Carreiras. Mas é bonitão. Você vai falar que os caras falam assim... Obrigado pelo bonitão. Os caras só ferram, só ferram. Só na branca, agradeço. Não, meu, você tá louco. Cagada pra caramba. Já foi mais, hein? Ô, gurião, cagada pra caramba. Ó, Carreiras, olha quem fez os gols aqui na final do Mundial. Pelo Corinthians. Rincon, Fernando Baiano, Luizão e Edu. Luizão. Luizão e Edu. E o Marcelinho perdeu. Foi 4x3 pro Corinthians. Você imagina se o Corinthians perde aquele campeonato. 4x3 pro Corinthians porque o Edmundo perdeu um. E o Gilberto perdeu outro. E o Gilberto perdeu outro. E jogava demais o Gilberto nessa época. Lembra? O Gilberto, uma vez, ele quase foi parar no Corinthians. Você sabe por que ele não foi, né? Porque o São Caetano pagava salários maravilhosos em dinheiro no vestiário. E super em dia. Na época que o presidente era o Luiz Tortorello. E olha quem marcou pelo Vasco, hein? Romário, Alex Oliveira e Viola. Que time, hein? É, o violão tava no Vasco. É, tava em sucesso no Corinthians. Você sabe por que Viola, né? Você sabe por que Viola? Por quê? Viola, menino pobre da região da Brasilândia, zona norte da cidade de São Paulo, queria uma chuteira. Mãe muito pobre, casa pobre, comunidade, que um dia já foi favela. Aí comprou uma chuteira pra ele da marca Viola. E eu lembro disso. Horrível essa chuteira. Eu, aliás, eu lembro dessa chuteira. E aí ele foi treinar com essa chuteira. Quem era? O cara da Viola, da Viola, da Viola. Na verdade, eles tavam tirando até um sarro dele, menos presanto, né? E eu fui fazer um jogo uma vez, falecido, Perão de Castro, lá no SESI de Barueri, uma Copa São Paulo. E era Corinthians e alguém, não lembro quem, né? Cheguei um pouquinho atrasado, coisa e tal. E aí eu lá, Viola, bate a Viola, bate a Viola. Porra, quem é esse Viola aí? Ele do banco fez assim, ó. Eu. Você que é o Viola? Prazer, gurião. Tudo bem, tudo bem. Você sabe que esse negócio de pênalti, falando de assunto de pênalti, uma vez foi... Viola batia pênalti bem também. É, eu fui bater um pênalti na... O jogo empatou e tal, aí a disputa do campeão eram três pênaltis pra cada lata. Eu ia bater o terceiro pênalti. Eu, o Viola, e o Viola tinha convertido o terceiro pênalti. Então, se eu perdesse, né? Eles eram os campeões. E, pelo jogo e tal, o nosso técnico era o seu Pepe. E o José Macias. O seu Pepe, o seu Pepe, na hora do primeiro, põe o onze aí. O onze, no caso, eu. Entendeu, gurião? Entendi. O onze, porque ele bate bem na bola. O onze como o Pepe, como o Romário, como o Neymar. Gurião, só que quando eu estava, depois do Viola ter feito o gol, o Viola pegou a bola. E ele veio trazendo a minha mão, assim, ó. Toma onze. Você vai perder. Você vai perder. Gurião, eu cheguei na bola. Eu dei um chute que eu recuei para o goleiro, o goleiro nem se mexeu. O seu Pepe veio para o BSI. Para fazer isso aí, eu com 70 anos fazia. Aliás, fazia melhor. Me deu um expo. Meu, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Teve uma quebra do que eu estava preparado para fazer. A zoeira do Viola comigo. Por isso que esse lance, por isso que eu sempre falo. E o Cássio, isso melhorou bastante. O Cássio não pegava frente, mas ele era calado. O cara ia lá e ele ficava lá seguindo um bobo lá. Aí o Cássio começou a melhorar já. O Cássio hoje já... Cara, você tira o cara do sério por um detalhezinho, às vezes, gurião. Hoje eu estava prestando atenção na Marta. Você viu como é que ela bate o pênalti? A goleira pula para o lado direito e a Marta bate no canto esquerdo. Quando ela sente que a goleira faz esse... Quando o goleiro faz esse movimento aqui, Chaim... Já não volta mais. Não volta. Guria, eu vou falar uma coisa para você. Não, não é isso. Você já vai preparado para bater desse jeito. Na verdade é o seguinte, ela faz o que é o seguinte. Ela dá entre... O goleiro fica olhando a posição do seu pé. Você entendeu? Por isso que é difícil para o goleiro pegar. O Valdir Joaquim de Moraes treinava os goleiros dele fazendo exatamente isso. Então, por exemplo, eu vou bater. Eu bato o perigo com os dois pés, tá? Se o goleiro me conhece, eu bato de canhota. Se ele me conhece, eu vou de direita porque é beleza. Inclusive naquela final com o New Old Boys, que aconteceu no Morumbi, o Valdir Joaquim de Moraes tinha assistido o jogo do New Old Boys e trouxe as marcações de cobrança para o Zete. Então, corre o carreiro e fala, mas canhoto, pé esquerdo, pé esquerdo. Porque o Valdir me ensinou um dia que o cara corre para a bola, espera a definição do movimento do corpo do goleiro. Então, tem goleiro que fica nessa aqui. Então, no que ele está na direita, que ele puxa para a esquerda, pode bater na direita dele. Ah, Gurian, mas isso daí é meio complicado. É uma técnica. É. Mas você tem o time... Você queria que eu discutisse com o Valdir Joaquim de Moraes? Você queria que eu dissesse para ele, não, seu Valdir, não é assim? Gurian, quantos anos tem isso daí, Gurian? O quê? Quantos anos tem isso aí? Filho, isso não muda. Não, não muda? Isso não muda. A bola se muda. Como se muda? Você vê hoje o tamanho dos goleiros é a cidade que está um goleiro hoje, Gurian. Está de brincadeira. Você está... Hoje a técnica para se fazer um gol de pênalti está muito... É muito mais difícil fazer gol de pênalti hoje do que antes, Gurian. Mas muito mais. Mas, pô, você está de brincadeira. É, aumenta o tamanho, explosão. O tipo de treinamento que é aplicado no goleiro hoje... Eles têm tanta técnica, Gurian, que, pô, o cara hoje, ele chega na bola... Nossa, carreira, o treinamento de goleiro é complicado, hein? Sempre foi. Você sabe disso. Sempre, sempre. Você sabe disso que a gente brinca aqui, mas você que acompanha o Iloco muitas... Quantos treinamentos você participou da sua vida, Gurian, você sabe que o goleiro é o cara que mais rala. O Leão, por exemplo, o treinamento era marcado para as nove. Ele chegava às sete, treinava até às oito e meia. Porque era o melhor goleiro do Brasil. Aí ele, para o vestiário, trocava de roupa, porque já estava suja aquela, porque era campo de jogo, de treino, não tinha essa história de CT. Ele treinava com os caras das nove, às dez e meia, às quinze para as onze. Os caras iam embora e ele continuava treinando. Por que era o melhor goleiro do Brasil? Você sabe que eu sou um dos poucos caras na vida que o Emerson Leão nunca escondeu as filhas dele quando eram crianças. Ele não deixava ninguém, não convidava ninguém para ir à casa dele, não expunha família nem nada. O Leão é uma figura... Mas fala isso, pô, essa questão da exposição do álcool nos estados, que foi o ponto que te trouxe aqui, Jain. A movimentação é grande, né? Fala. É boa, é boa, Gurian. É muito importante essa questão porque, primeiro, a importância de levar a informação para os cidadãos, para os moradores do estado de São Paulo. Qual é a situação que está hoje o projeto de lei que foi aprovado pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa acerca do tema? Uma lei que já dura 23 anos. Isso. Que é a proibição de bebida alcoólica dentro dos estados ou até em um raio de 200 metros. 200 metros. No estado de São Paulo. Isso. Quer dizer, 201 metros você pode vender bebida e o cara pode beber. Aí você anda um metro e você já não pode beber mais. Isso, ou seja, aquele vendedor ambulante, tá? Que não dá retorno nenhum para o clube e fatura. Isso. Mas o clube não fatura. É. E o álcool que você bebe um metro antes daqueles 200 ali, ele não faz mal nenhum. Ou seja, essa proibição aí é desde 1996, 23 anos. Então existe o lance dos 200 metros, César? Existe. Então hoje, por exemplo... Fizou no governo Mário Covas, inclusive, não foi? Isso, perfeito. Isso daí não é cumprido. Nem no Morumbi, no estádio do Corinthians, os caras ficam na porta lá vendendo. Isso. Porque passa de 200 metros. Você está fazendo isso aí do campo? É. Peraí. É 200 metros? Do campo? Do centro do campo ou da propriedade? É um raio da entrada, Fé? É. Um raio da entrada. Isso que é valela. Você está entrando no estádio do Corinthians, que estão vendendo a cerveja do lado, Guller. Não, é aquela... É que a gente... Ou seja, no fio das contas... A gente tem lei que pega e que não pega. Ou seja, quem não ganha são os estádios, né? É, então. Agora. A informalidade acaba ganhando. A informalidade ganha na camisa, a informalidade ganha na comida, a informalidade ganha na comida, a bebida, a informalidade ganha no ingresso, não tem pagamento de impostos, não tem contratação informal de trabalhadores. Eu, sinceramente, não entendi porque o governador João Doria vetou essa lei. Essa lei... Tem algum... Tem alguma justificativa, César? Você que está acompanhando... Não, ele já vetou ou vai analisar? Ele se pronunciou, porque a lei foi aprovada no dia 13 de junho, ele se pronunciou no dia 14, o dia seguinte, agora o projeto de lei vai ser encaminhado para ele, ele se pronunciou que vai vetar alegando uma inconstitucionalidade sobre a norma. O que dizem? E qual seria essa inconstitucionalidade? A respeito assim, em 2003 foi aprovado o Estatuto do Torcedor. E tem um artigo específico que é o 13A, que ele fala o seguinte, que o torcedor não pode portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas. Aí entra instrumento, bandeira... Proibidas. Ele não fala bebidas alcoólicas, ele fala as bebidas proibidas. Então se você pegar a lei estadual que proíbe o consumo de álcool nos estádios e pegar o Estatuto do Torcedor, que proíbe o porte de bebidas proibidas, eles juntos você fala, então não pode bebidas alcoólicas. Então, se o projeto de lei, que aí está agora para ser aprovado pelo governador... Como é que chama esse projeto? É um número, o projeto, o número é... Enquanto você procura aí, um dos motivos pelos quais proibiu-se venda de bebida, Carreiros, é porque eles diziam o seguinte, como a cerveja via em garrafa de vidro, tinha cara que quebrava a garrafa pra brigar e tinha cara que atirava a garrafa, tanto é que teve aquela noite das garrafadas, lembra? Num Flamengo, num Corinthians Flamengo, no Pacaembu? Aliás, duas situações que eu nunca vou esquecer da minha vida. Eu estava nesse jogo, Goriá. Realmente foi muito duro esse jogo, porque a torcida do Corinthians entrou em atrito da Polícia Militar. Foi que é coisa? Eles invadiram os bares do Pacaembu e começaram a jogar da garrafada, dentro de jogar garrafas pra dentro do campo, tá? Ficou conhecido como a noite das garrafas, né? Por causa do seguinte, simplesmente o que aconteceu, pessoal? O Júnior, nesse dia, ele arrebentou com o Corinthians. Foi impressionante. O Leobel Gildo? Você lembra disso? O que ele jogou, e foi o jogo que tirou o Corinthians na Libertadores. Foi. Ele arrebentou com o jogo, Júnior. Foi impressionante. Aí a torcida ficou muito brava e começou a fazer isso. A Polícia Militar, pra conter, começou, e eles entraram em atrito. Eu vi, cara, foi terrível o que a torcida fez com o Corinthians. A torcida fez com a Polícia Militar. Eu, na numerada, lá, vendo tudo acontecer, eu, inclusive, com meus amigos, a gente se reteve, ficamos parados lá esperando a situação. Só que aí teve outro lá. Esperou, aconteceu, passou, a gente viu, o negócio foi feio. Aí, depois de mais de meia hora, chegou a turma do choque. A turma do choque, que, na verdade, não tinha enfrentado a torcida. Até então, aí já estava calmo. E nós, da numerada, nós estávamos na numerada, esperamos tudo acalmar, tudo acalmar. Na hora da gente ir embora, o choque não sentou a borrachadinha. É, e é a partir daí também que começa uma participação mais efetiva do batalhão de choque, que é o segundo que fica ali na Rua Miranda, não é? No bairro da Lois. E esse jogo, Guria, foi bem lembrado por você, ele é emblemático nessa tomada de decisão, que mesmo assim, mesmo assim... É, aí passaram a cerveja, né? Em copos de papel. Na verdade, ali aboliu... Ou plástico. Exatamente. É. A garrafa, não, a garrafa proibiu. Isso. Era lata no copo. Isso. É importante destacar que nesse projeto que já foi aprovado... Você estava vendo o número dele? Sim, é o número 1363 barra 2015. Ou seja, é um projeto que está tramitando na Assembleia há quatro anos. E só agora foi aprovado. Depois eu vou deixar disponibilizado... Um projeto para a liberação das bebidas alcoólicas. Isso. Que, por exemplo, eu fui assistir Flamengo e Corinthians no Rio. Eu não bebi, mas o meu amigo bebeu várias bebidas. Você não bebeu lá no estádio? Hã? No estádio? Não, não. Você já chegou com o tanque cheio, já ou não? Não, eu não bebo. Não? Não, eu não bebo. Aí meu amigo bebeu à vontade. Eu falei, pô, essa é uma diferença. E você vê o seguinte, o que a galera consumiu, gulinho. Então você percebe o seguinte, pô, isso acaba trazendo uma rentabilidade muito, muito boa. Você fez uma quantinha no teu escritório agora há pouco ali? Eu achei muito interessante. Eu ia perguntar para o César se essa conta bate. Quanto você acha que um torcedor consome per capita de serviço? Você sabe, César? Vocês têm essa conta? Em relação aos jogos? Ao jogo, durante um jogo. Um litro, meio litro. Não, não tem esses estudos, porque é algo que está sendo recente ainda. Inclusive, os contrapontos das pessoas que estavam tão preocupadas com a violência, não conseguem comprovar um estudo que houve alguma relação. tanto é que o grande, o divisor de águas, para dar início, hoje nós temos nove estados que já aprovaram a lei liberando a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas. Um terço dos estados do Brasil. Você lembra de cabeça? Lembro. Eu vou até recitar. Os estados são Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e agora, mais recentemente, Alagoas. Já aprovaram. Qual que foi o divisor de águas? Foi a Copa do Mundo. Ninguém, nenhum governador, nenhum deputado queria colocar esse dedo na ferida. Mas com a Copa do Mundo e com a Copa das Confederações, que teve a lei geral da Copa, que liberou as bebidas alcoólicas, sabe quantas ocorrências tiveram, Carreiras? Nenhuma. Nenhuma ocorrência de violência foi registrada dentro dos estágios da Copa do Mundo. É, olha só. Vamos ser sinceros, Cesar. Aí eu vou... É um público diferente. O público de Copa do Mundo, mesmo porque também a Copa América, deu um tiquete médio de 500 pilas aí, você imagina numa Copa do Mundo. Copa do Mundo, se não me engano, deu um tiquete médio de 800 e tantos paus. Mas essa era uma... Então você tem outro público. Sim, mas essa era uma discussão inicial, Carreiras, a relação ao público. Então falava, imagina, e falava assim, lembra que quando a gente estava falando assim, nossa, vai ser liberado? Imagina uma final, Brasil e Argentina, com bebida alcoólica liberada, vai sair um quebra-pau. Que show, hein? E não aconteceu nada. Que coisa rica. O que veio aqui agora para rebater essa questão, Carreiras? É nós termos hoje nove estados com bebida alcoólica liberadas, muitos deles já há quatro anos. Olha, eu vi lá Flamengo e Corinthians, um jogo totalmente tranquilo. E qual então? Gente, a questão aí é a seguinte, a garrafa, a garrafa, o vidro... Desculpa até te... Também, mas botar a bebida no copo... Na própria lei, todas as leis aqui, inclusive na lei estadual aqui de São Paulo, já é previsto que o fornecedor do estádio, ele tem que disponibilizar a bebida no copo descartável e até coloca ml, até 500 ml. Isso já é feito hoje, até com refrigerante também. Isso, quem vai em shows hoje, qualquer show que tem nas arenas, já é feito assim. Inclusive, se o fornecedor... Inclusive, se vende o copo com a marca do show, que é uma maneira de você fazer também caixa do negócio. E se o fornecedor descumprir isso, além da multa, ele pode ficar até um ano sem tomar a suspensão, sem fornecer. Então, é um cuidado que eles vão ter. Sem falar que, em relação à lei específica, ela prevê, inclusive, a dosagem, o tero alcoólico da bebida. Aqui em São Paulo, as bebidas que foram fornecidas não podem ter mais que 9%, Carreiras. Ótimo. Então, alguns outros estados, por exemplo, a Bahia... A cerveja é quanto? 12, né? Não, não, a cerveja é 6, 7. Não, 4,5. Você pega uma cerveja, 4,5, 5. Na verdade, cerveja mesmo, é 6, 7. Agora, extrato de cerveja, né? Estamos falando aí de substrato de cerveja, aí você vai ter 4. Sim, é, não, porque a hora que eu vou ler isso daí, geralmente eu já... É aquela coisa, a lei estadual. Cada estado sabe como que é a situação. Mas eu fiquei feliz agora pelo motivo que o João Dória vetou. Eu tenho certeza que o João vai trabalhar para resolver esse lance do estatuto, tá? Para tirar esse, vamos dizer o seguinte, assim, essa discussão jurídica. Porque, então, porque se teoricamente é uma coisa, se ele se coloca contra por postura, aí ele não ia poder mudar. Ele simplesmente expôs que é uma coisa que precisa ser revista. Então, tem que se trabalhar para se rever isso. Mas se eu olhar assim, a Assembleia Legislativa, nós temos Comissão de Constituição e Justiça. O projeto foi passado, inclusive, na Comissão de Segurança Pública. O Estatuto Torcedor, ele não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. Ele fala em bebidas proibidas. A partir do momento que você tem uma lei estadual... Então, uma maconha pode. O cara ficar fumando maconha do seu lado, pode. Isso que eu acho engraçado. Então, com a regulamentação agora da lei estadual, permitindo a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas, não há que se falar na aplicabilidade do Estatuto Torcedor. Então, a gente tem que seguir. Nos últimos meses, vários estados estão aprovando. Agora foi a Lagoas. Não faz nenhum mês que o Ceará aprovou. A gente tem agora vários exemplos. Claro que cada estado atua de uma maneira. Isso lá fora, isso acontece também. Lembrado aqui, o Ademir José Fernandes lembrou. Aliás, Guriã, acabou o primeiro tempo da seleção brasileira. Os melhores momentos... Sabe quem foi eleito... Os melhores momentos do primeiro tempo? O Holodum. Você vê que jogão que tá lá. O principal patrocinador da Champions, o que que é? A Heineken. É importante também destacar que em relação à lei, assim como a de São Paulo e dos outros estados, ela prevê tempo. Então, aprovando a lei aqui em São Paulo, os estádios podem comercializar, ou seja, vender essas bebidas alcoólicas, no caso provavelmente cerveja, começando uma hora e meia antes do início do jogo e terminando em até uma hora após o término. Então, inclusive... Porque acabou o jogo o cara não fica lá bebendo, né, Carreiros? Mas, às vezes, é um... Por exemplo, se não tivesse a previsão, isso o time é campeão. Aí o cara vai beber em outro lugar. Mas aí você tá lá esperando montar, enfim... É, não, e assim, hoje, por exemplo, os camarotes, até duas horas antes... Hoje já tem, até duas horas antes pode, então, por exemplo, camarote. O jogo é às quatro, até às duas horas você bebe no camarote. O camarote ABC vai funcionar isso? Você bebe. Não, em breve teremos o camarote da TV Mais lá na Arena Corinthians, hein? Opa! O pessoal convidado vai ficar feliz. Mas, assim, nessa regra tem que ser duas horas antes. Você falou, Carreiros, quanto deve ser o consumo do cara? Eu acho que no mínimo 500ml, né? Que isso, Gurião? Não, você tá louco. No mínimo, no mínimo. Não, Gurião, não tem nego que toma uma cerveja, Gurião. Duas cervejas não tomam. O cara não toma. O cara, eu acho que o consumo mínimo deve ser um litro e meio. E vamos ser sinceros, Carreiros. Um litro e meio, nós estamos falando... Vou usar o exemplo do Corinthians. Nós temos 33 mil pessoas. Aí o jogo duro, hein? Não, 33 mil pessoas. Não, mas por volta de 40 mil litros. Essa torcida... Não. 40 mil litros de cerveja. Um litro de cerveja hoje aí, em torno de 18 reais. É. Se você for... Sim. 18, 20 reais. Vamos fazer redondo. Nós estamos falando de uma arrecadação por jogo de 800 mil reais. Até mais, se você pensar que uma latinha custa praticamente 12 reais, 350 ml, já estamos falando de 36 reais, praticamente. Vezes, no mínimo, quatro jogos por mês. Por quê? Quatro vezes oi, 32. Você vê. Agora, fora isso... 3 milhões e 200. Fora isso, o que poderia ser, por exemplo, as cotas de futebol com mais apoio. Vezes 10 meses, Carreiras são 32 milhões, né? É. É outra coisa, não pode botar na camisa do jogador para não incentivar. Bom, até aí acho válido. Eu acho que é uma situação. Só que ninguém fala que o consumo de maconha caiu. E no estádio é um absurdo consumir maconha. É um absurdo. Mas não está só no estádio, né? Hoje... Ô, Guriã, Guriã, dentro do estádio não pode como não pode a cerveja, Guriã. Aí o que eu pergunto é o seguinte. Se você pegar uma cerveja e entrar lá no estádio e ficar tomando, a polícia é capaz de mim te prender, porque aí você está tomando cerveja. Mas se você... Aí o cara está tomando maconha aqui, o polícia está ali vendo, e aí? Só que o policial, a gente tem que entender. Porque se ele for tentar tirar o cacau com a maconha, os caras acabam com ele. É um negócio maluco isso, entendeu? E no final das contas, Carreira, você colocou hoje já o consumo de bebidas alcoólicas nos camarotes. A gente não pode esquecer a realidade. A realidade qual que é, Carreira? É, porque o jogo domingo, quatro horas. Domingo, quatro horas do jogo, sabe que horas as torcidas organizadas se reúnem? Ou grupo de amigos que costumam ir ao estádio? Dez e meia da manhã. É, onze horas, o cara já está enchendo a lata. O pessoal já está fazendo churrasco, chega lá. Por isso que vocês analisam, quando você vai assistir o jogo, o comentarista fala, nossa, o pessoal está vazio o estádio. Aí começa dando cinco minutos, está lotado. Por quê? Os caras ficam na porta. Ó, eu já fui em torcida que faz churrasco, começa churrasco às oito da manhã, os caras começam a botar fogo no carvão. Já fui em torcida que faz macarronada. Já fui em torcida que faz feijoada. Agora, você nunca foi... E começa cedo, né, agora. Você nunca foi no Berlim. Nunca. Mas vamos agora... Você nunca foi no Berlim. E é por isso que agora a gente vai sortear aqui, ó. Isso. Gurian, aqui, Gurian, aqui, assim, para facilitar. Enfia a mão aí, Gurian. Enfia a mão aí, Gurian. Vamos lá. Lá no fundão. Fundão, buscando aqui. Vamos lá. Conselharia Berlim, o jantar. Vamos lá, Gurian. Conselharia Berlim, 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 Berlim. Fábio Augusto Pinheiro. Legal. Vamos lá agora. Vamos lá. Fábio Augusto Pinheiro. Próximo prêmio, um rodízio na pisaria Trípoli. Everton Cunha. Aí, Everton Cunha. Agora, lá, um almoço para duas pessoas no restaurante La Gábia. Forte abraço, Aluísio. A bicicleta vem a bicicleta. Oswaldo Rodrigues. Oswaldo Rodrigues ganhou um almoço no La Gábia. Agora, Sete Mares, um jantar. Ele disse que está viciado no nosso programa. Um jantar para duas pessoas no restaurante Sete Mares. Pessoal, quem quiser vir assistir o programa, é só mandar a gente por e-mail, tá? Vem aqui, coloque os nomes que vão vir. E, pô, vai ser o maior prazer ter nos aqui, tá? O Natan. O Natan. José Natan da Silva. Aí, ganhou. Caiu um aqui. Ou para duas pessoas no Sete Mares. Esse é o sorteado, não? Não. Então, coloca dentro, vai se não ficar. Mexe aí, senão o pessoal... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, vai na urna. Então, agora, vamos lá. Primeiro par de profilaxia da Odonto Company. Aliás, um forte abraço para a galera da Odonto Company. Esse é bom, hein? Michel Oliveira. Michel... São Bernardo. São Bernardo, legal. Esse futebol fraco, o Brasil não vai ganhar nada. Aí, vamos lá, para outro par, né? De profilaxia da Odonto Company. Perfeitamente. Thelma Rezende de Diadema. Diadema, grande Diadema. Forte abraço para a galera de Diadema. Último par de profilaxia. Meu amigo Zé da Silva. Fizemos grandes matérias juntos, mora lá. Adélio Pereira da Silva. Opa! Adélio Lux. Adélio Pereira da Silva. Ah, é Adélio Lúco. Não, esse não. Esse é gente boa. E agora é o seguinte, agora vamos lá. Já três para agora, vamos para o outro. Teve um cara que falou que a facada foi simulação. Quem não viu sangue. O cara falou aí. Não, você sabe qual é a última? Você fala o negócio da facada? Você falou da facada. Antes você falou o último prêmio. Vamos mandar uma última legal aqui para você da facada. Aliás, essa daqui é ótima, Guriano. Presta atenção. Olha que bacana essa daqui, ó. Não acredito que uma pessoa tenha coragem de levar uma facada no abdômen para se dar bem. No máximo ele corta um dedo. Isso. Né? Exato. Fica a dica. Ô, Guriano, vamos lá. Quem vai ganhar um par de convites para assistir, para ver? Não é assistir, não. Para encontrar, pegar autógrafo com o Gustavo, o famoso Gustagol, na loja poderoso Timão do Ipiranga. Eu acho que ela não vai querer, porque ela fala sempre Palmeiras. E voltamos com mais três pontos. É a Maria José Natale Rosa. Pode ter certeza que ela tem sempre algum corintiano ao lado dela para esse prêmio. Isso aí. Acabou, Guriano. Acabou. Eu queria só lembrar os amigos, carreiras, agradecendo você, que acontece lá na rua Apoliana Amaro, no bairro do Braz, a festa de São Vitor. São todos os sábados e domingos. Ela começa às sete horas da noite, vai até às onze e meia no sábado e até às onze aos domingos. Os convites podem ser aí, está aí o cartaz, a primeira, a 14 de julho, está certo? Lá na Apoliana Amaro, 255. Tem o ambiente externo e tem o ambiente interno, com músicas, comidas, uma festa maravilhosa, um beijo para todas as mamas de lá. E é sempre uma festa muito bacana. Muito que em benefício da creche, que tem lá mais de mil crianças atendidas e outras ações assistenciais também, e também para as obras de manutenção da Igreja de São Vitor, que eu vou contar rapidamente a história. Uma criança que perdeu a mãe, Santa Crescência ou Crescência e Modesto, foram os professores que vieram para cuidar da educação dele, que ele era filho de um homem próspero. E eles ensinaram o catolicismo para São Vitor, hoje São Vitor, na época era apenas Vitor. E quando descoberto que ele era católico, e os católicos eram caçados até o ano 300 depois de Cristo, ele foi dedurado, entregue para o imperador, e o imperador decretou então que ele fosse jogado, os três, em óleo quente, fervendo. Eles sobreviveram. Ele decidiu então que eles deveriam ser comidos por cães, cães bravos, cães maus, só que os cães chegaram e cederam, por isso na imagem de São Vitor tem os cachorrinhos. E ele também é o santo das doenças de mente. E aí depois foram decapitados, aí não teve jeito. Então essa é a história de São Vitor, que começa no ano 300, em Polianamare, que é no sul da Itália, na região da Calábria, e chegou ao Brasil com a grande migração italiana que se concentrou na região do Brás. Bacana, é isso aí. Fica a dica. Você está convidado para ir lá com a primeira dama, ouvir canções bonitas. Uma dica bem bacana, viu, Guriano? Eu experimentei de tudo lá, você acredita? Não, não diga. Ah não, com essa pança aí, imagina o que ele deve dar de prejuízo lá para a turma. Imagina o que ele deve comer de macarrão nada. Não é que, sabe o que é, servir o macarrão putanesca. Aí depois falaram assim, experimenta o sugo, experimenta esse antepasto, experimenta a Guimeira, experimenta a Panzanella, experimenta isso. Aliás, olha, Guriano, lembrei agora do Ruperto. Ele tem lá um pênia rabiata, sim, lembrei do Cantina do Ruperto, grande amigo. Forte abraço, aliás, forte abraço também para o meu querido Sérvio Carvalho, design de móveis, dono da Sofá e Colchões, o grande amigo que fornece essas polturas maravilhosas aqui, né, Guriano? Um dos mais elegantes homens da comunicação. Boa, Guriano, boa. Como elegante, hein? E essas cadeiras, pessoal, aliás, essas polturas, não fala corretamente, né, Guriano? Essas polturas são um espetáculo para sentar. A gente está duas horas aqui, é super confortável, muito gostosa de sentar. E é cor isso aqui. É um negócio especial aqui, o pessoal não tem noção como é belíssimo. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer uma loja da Sofá e Colchões, né, a loja mais perto é a da Miguel Stéfano, está aqui pertinho, aqui da Ricardo Jaffé, ali, tá, pessoal? Que tem a Michele como gerente. É, a Michele como gerente. É isso aí, então fica a dica para vocês aí, tá? Ô, César, fala aí seus abraços, César. Quero mandar um abraço para os meus times de futebol, o 2-2-2, o Grial, o Máquina Vermelha. Mandar um abraço para o meu pai, espero que tenha assistido aí. Aliás, quando é vindo de vir, hein? Quando é de chá, 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 hein? Vou mandar um abraço para a minha noiva, Marcela. Você falando esposa. É, ó, já casou aí. Você falando esposa. Ó, já casou. Já em quantos anos de namoro e noivado? Vou comentar sete anos agora. É direito até querido. Sete anos? De namoro. Posso estar enrolando, cara. O casal no que vem, Carreiras. Hã? Daqui a um ano eu caso. Pô, já vai dar oito anos de namoro. Ele falou assim... Você é palmeirense, né? Coi... Ô, enrolei, xaimbromeixes, cara. Ele falou assim para ela. Diga que o Palmeiras tiver um Mundial. É, acho que deve ter sido isso. Amor eterno. Ah, legal. Ó, obrigado, César, pela presença, viu? É bacana a gente estar falando isso. A gente que defende sempre o futebol aqui. Eu acho que... Eu tenho certeza que se liberar a bebida no estádio vai fazer muito bem para o futebol. Porque são patrocinadores muito fortes, entendeu? No mundo inteiro é assim. Eu acho que a gente precisa tentar, como a corrente Mundial, o que acontece de certo lá? O que eles fazem corretamente lá para que o futebol consiga dar certo desse jeito com a bebida liberada no estádio? Para a gente seguir, tá? Quando fizeram esses estádios para a Copa, não falaram que ia ficar mais fácil o cara invadir, quebrar? É educação, gente. O único legado que a Copa do Mundo deixou no Brasil, tá? Foi interessante isso. Eu acho que foi essa educação de torcedor não precisar assistir mais jogo enjaulado. É. Eu acho que esse legado... Mas lá no Palmeiras botaram uma rede na torcida do Inter. É, isso daí, depois, olha, isso daí é lamentável. Outros jogos, a gente vai falar disso, isso é lamentável. Mas essa situação, eu ouvi e eu confesso que eu realmente duvidava disso. Aliás, o Atlético... Eu vi o Corinthians, sei, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Corinthians teve jogo que foi super prejudicado dentro da arena e a torcida fica quieta, se conteve, não aconteceu nada. Eu falei assim, meu, não vai ter. O Corinthians não vai entrar lá, vai dar um burro no juiz. Tínhamos finais clássicos, né? É, então, quer dizer, muito bacana. Então, esse aí é o legado. Gurianzinho, ó... Porque as pessoas misturam cultura com educação. É. Você não tem uma coisa sem a outra. Primeiro você educa. E o cara educado, ele vai saber que a cultura também é importante. Se você quiser desassociar uma coisa e a outra, não vamos chegar no ganho. Então, Gurian, hoje eu quero mandar um abraço para o seu autor, para a minha família, lá para a Luciana, para a Alicia, para a Antônia e, em especial, para o Enzinho, né? O Enzo, querido, que vai fazer agora sete anos. Daqui a pouquinho, Enzo completa sete anos. Um beijo especial, meu querido filho do papai aqui, que te ama muito. É o Caçula, né? Não, ele é o do meio. Do meio, a mais velha. A Antônia, o Enzo e a Alicia. A Alicia, é isso aí. O Enzo, nosso lutador de judô. E a dona Luciana lá, que coordena o trio lá muito bem, por sinal, porque não é fácil. Eu diria que ela coordena bem o quarteto. É, pode falar que eu também, aí sou, eu sou praticamente mais um filho para ela. Quer segurar o Carreiras. Pessoal, até semana que vem. Guriazinho, obrigado. Se Deus quiser, obrigado a você, obrigado, Carreiras, por ter permitido te falar da festa de São Vítio. Sábado e domingo, lá na Poliana Almara e 255, no bairro do Braz. Até a próxima terça-feira, a partir de oito e meia da noite. Obrigado, Sérgio. Sérgio, obrigado. Abraço. E vamos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.